Boa tarde. Convido vocês a tomarem seus assentos, colocarem seus celulares em modo avião ou modo silencioso para podermos começar a presente Frente Parlamentar. Autoridades, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar Estudos Técnicos Científicos e Associativos sobre Cannabis Medicinal. A presente Frente Parlamentar conta com a coordenadoria dos trabalhos do excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Guimarães. E também assinaram o requerimento os deputados estaduais Padre Pedro Maldiceira, Marcos Vieira, Paulinha e Marquito. O objetivo da Frente é o de promover estudos quanto aos benefícios à saúde, seus reflexos no orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, quanto à aquisição de produtos importados autorizados pela Anvisa, bem como a viabilidade de disponibilização, aquisição dos remédios através das associações de cannabis medicinal catarinense, autorizadas por via administrativa ou judicial ao fornecimento aos pacientes e unidades de saúde do SUS. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre Cannabis Medicinal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Sérgio Guimarães. Convidamos também o senhor membro da Frente Parlamentar Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre Cannabis Medicinal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Maldiceira. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre Cannabis Medicinal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos também o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Douglas Roberto Martins, neste ato representando o procurador-geral, Fábio de Souza Trajano. Convidamos também o senhor presidente da Associação Alternativa de Apoio ao Cannabis Medicinal, Sandro Posa. Convidamos também o senhor presidente da Associação Santa Canabis do município de Florianópolis, Pedro Sabaciauskis. Completa também o presente dispositivo a senhora fundadora e diretora da instituição Dom da Vida, Natália Ortiz de Godói. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer também a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor vereador do município de Balneário Camboriú, Eduardo Zanatta. Senhor coordenador nacional Legalidade e Soberania do PDT, Marcos Vinícius Sodré. Senhor diretor do Polo de Desenvolvimento e Inovação em Cannabis da Universidade Federal Nacional de Santa Catarina, Campus Curitibanos, Eric Amazonas. Senhor diretor de Defesa Profissional do Colégio Médico de Acupuntura de Santa Catarina, Júlio César Marque. Senhor diretor comercial da Farma Cana Brasil, William Vieira Comicholi. Senhor secretário adjunto da Comissão de Direito Concorrencial e Regulatório da OAB, César Santini Miller. Senhora presidente do Instituto de Enfermagem Canábica, Valéria de Moura. Senhor membro da Associação Brasileira da Indústria da Cannabis, ABICAM, Rafael Vaz. Neste ato representando o senhor presidente, Tiago Jorge. Senhor membro do movimento antiproibicionista do município de Florianópolis, Vinícius Lanças. E registramos também a presença do senhor sócio da instituição, Lobo Ivas, Pedro Henrique Muniz. Neste momento iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Sérgio Guimarães, presidente da presente Frente Parlamentar à Presidência dos Trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Marquito, os presidentes das associações, o deputado Pedro, membro do Ministério Público e a todos vocês. Gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu já estava muito feliz e muito alegre, mas a visita do Gabriel, que de fato eu não esperava. Eu sabia que a mãe vinha, mas ver o Gabriel chegando hoje aqui, subindo as escadas, é de um jeito totalmente diferente que nós encontramos o Gabriel no último sábado quando estivemos na tua casa. A justiça, para vocês entenderem, acabou interrompendo o fornecimento do canabidiol para a família. E, desde então, o Gabriel apresentou tudo aquilo que já estava passando. Então, no sábado, nós ainda levamos um vidrinho do canabidiol. Ele já começou a tomar. E, depois que eu fiz a postagem do vídeo, muitas associações apareceram, graças a Deus, se colocando à disposição para ajudar o Gabriel. E, hoje, ele está lá no cantinho da porta, aqui na minha esquerda. E é isso. Gente, na semana passada, quando a gente lançou a Frente Parlamentar na internet, na imprensa, enfim, um jornalista nos ligou para pegar algumas informações e ele deu os parabéns pela coragem. E, ao mesmo tempo, perguntou se eu não temia reações diferentes, opiniões diferentes com relação ao assunto. Eu disse para ele que o agente público, o homem público, ele tem que ter coragem para fazer as coisas. E eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da diminuição do sofrimento das pessoas. E não me interessa se vai vir meia dúzia de opiniões contrárias, críticas, eu não estou nem aí. Eu estou aí para o que eu vi hoje do Gabriel. Na sexta-feira e no sábado, nós visitamos algumas famílias marquitas. Fomos no Abraão, fomos no Saco dos Limões, fomos também em outro bairro aqui de Florianópolis, de crianças que têm problemas sérios e que, com o uso do canabidiol, são outras pessoas. Fomos numa casa do Dylan, que ele agredia os pais, os pais tinham que muitas vezes jogá-lo no chão para imobilizá-lo. Há um ano, tomando o medicamento, ele voltou a sorrir. Então, outros três projetos já tramitam aqui na Assembleia Legislativa. Nós precisamos acelerar isso, Marquito, Padre Pedro. A gente precisa fazer com que isso ande muito rápido, porque quem está doente não espera. Quem está doente quer esse medicamento para diminuir o sofrimento. Então, vocês podem contar comigo, assim como eu sei que eu posso contar com os meus colegas, para que tenhamos políticas públicas, sim, voltado a esse assunto. Que tem um céu para ser explorado, tem um mundo para ser explorado. E nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Fico muito feliz que isso esteja sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no dia de hoje. São Paulo já tem uma lei aprovada e eu espero que tão logo Santa Catarina também tenha. para que milhares e milhares de pessoas possam ter alívio. Porque quando não é só o paciente que sofre, a família também padece, a família sofre junto. E nós estamos aqui justamente para fazer com que isso seja revertido. Então, por questão de agenda, gente, eu quero ir direto a São Paulo, onde nós vamos também conversar com o senhor Eduardo Suplicy e também, ambos deputados estaduais, o senhor Caio França. Está aqui no telão? Muito boa tarde. Querido companheiro deputado Caio França, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânimo Industrial. Acredito que a primeira palavra deve ser sua. Então, por favor, eu depois vou complementar com o maior prazer e honra. mas quero logo primeiramente agradecer e cumprimentar o deputado repórter Sérgio Guimarães pelo convite para participar desse lançamento da Frente Parlamentar de Estudo dos Técnicos Científicos e Associativos sobre a Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas, agora, Caio França, com uma palavra, por favor, o nosso coordenador. Eu sou o vice-coordenador. Está bem? Deputado Sérgio. O senhor me escuta? Escutamos. Tudo certo? Boa tarde. Está bom. Boa tarde, boa tarde, presidente Sérgio. Boa tarde a todos da mesa. Cumprimentar o Pedro da Santa Cannabis, que faz um trabalho incrível aí no estado de Santa Catarina. Saudar meu parceiro e sempre muito gentil Eduardo Suplicy, nosso senador, que nos abrilhanta na Assembleia. Dizer que eu fico muito feliz em ver que as frentes parlamentares a respeito da Cannabis Medicinal têm ganhado força em todo o Brasil. Isso, além de poder potencializar o assunto que deve ser tratado no Congresso Nacional, garantindo uma regulamentação para todo o país, além de tudo, faz com que a gente possa utilizar recursos estaduais públicos para poder democratizar o acesso aos medicamentos. a gente aqui, deputado Sérgio, estamos nos últimos dias pelo nosso edital de emendas parlamentares, que soma todos os anos meio milhão de reais para investimento em associações, universidades, prefeituras que queiram buscar mais estudos que comprovem para novas patologias, ou mesmo democratizar o acesso, atestar a qualidade dos olhos das associações. Então, fico muito feliz em poder estar compartilhando desse momento. Dizer que aqui em São Paulo a gente está à disposição para poder compartilhar avanços. Estamos na fase final aí da primeira regulamentação da lei que inclui a Cannabis Medicinal no SUS, lutando para que a gente tenha liberdade médica na prescrição desse medicamento, mas, claro, buscando cada vez mais evidências que possam comprovar a eficácia dos medicamentos em tantas patologias. O deputado Suplicy, na semana passada, usou da sua experiência pessoal para poder nos brindar e mostrar o quanto esses medicamentos podem auxiliar em tantas patologias. Mas quero me colocar à disposição e dizer que em breve quero estar em Santa Catarina, não só para conhecer a Santa Cannabis, que eu já falei com o Pedro, e eu sei que ele passou por um momento muito difícil aí nos últimos meses. A gente até compartilhou aí o desafio dele de retomar a produção, mas para também abraçar vocês, deputado Sérgio, pela coragem de poder pautar esse tema tão importante para as famílias. Eu hoje estive visitando um laboratório canábico custeado com emenda parlamentar nossa aqui em São Vicente, que está entregando óleo para 60 famílias na minha cidade, aqui no litoral do estado. Mas a nossa ideia é poder garantir que o SUS possa proporcionar isso para tanta gente. Então, prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento. Um forte abraço. Obrigado, deputado Caia França, então direto de São Paulo, falando ao vivo conosco aqui em Santa Catarina sobre a experiência. Que legal, através de emenda parlamentar, o laboratório entregando óleo para 60 famílias. É isso, estamos no caminho. E agora, então, o deputado Suplicy. Então, caro deputado Sérgio Guimarães, hoje, então, eu sou o vice-coordenador da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânion, como industrial, coordenada pelo deputado Caio Fremsen. E em nossas audiências públicas, temos muito aprendido sobre a Cannabis. Inclusive, acabei me engajando bastante nesse tema nesses últimos tempos. Em 2018, por exemplo, conheci a que hoje é responsável pela Cultive, que é uma associação, e ela teve uma experiência com a sua filha, que hoje tem 20 anos, mas dos 5 aos 8, 9 meses, ela teve nada menos que 600 convulsões e foi graças à Cannabis que ela passou a tomar. Aos 10 anos de idade que ela passou a ter, a falar, a conversar, a perceber as coisas, a ler e interagir com as pessoas. E eu, inclusive, ela hoje tem 20 anos de idade, me tornei amigo da Cacá Filho, filha da Cidinha Carvalho da Cultive. Eu também, como sempre, defendi a transparência de meus atos ao longo dos 45 anos de minha vida pública, eu, lhes digo, ao final de 2002, eu fui diagnosticado com uma doença de Parkinson leve. Tinha um pouco de tremor nas mãos, uma dor muscular nas pernas, mas, felizmente, a dor muscular sumiu e o tremor nas mãos vem gradualmente também desaparecendo. E quero contar que, além da medicação convencional, eu estou me tratando com a Cannabis Medicinal desde fevereiro deste ano e estou me sentindo bastante bem. continuo muito ativo, faço a minha ginástica com a personal trainer, a Tatiana Abcaíri, três vezes por semana, das 7h15 às 8h15, da segunda à quarta e sexta, e minha agenda como deputado estadual tem sido muito dinâmica. Para terem uma ideia, na última, do dia 20 até o dia 28, eu fui à Coreia do Sul participar em Seul, do 22º Congresso Internacional da Renda Básica da Cidadania e lá estavam representantes de mais de 23 países, 300 representantes dos mais diversos países em todo o planeta Terra e onde está avançando muito a proposta também da renda básica de cidadania. E é importante que saibamos que a Cannabis não é que ela cure, mas ela traz qualidade de vida, ela está provocando na medicina uma revolução comparável ao que aconteceu com a descoberta da penicilina em 1928. E é importante combatermos o estigma contra a Cannabis, que promove qualidade de vida para as pessoas. Quero ressaltar a importância das associações como a Flor da Vida, que produz a Cannabis Medicinal e garante o direito a milhares de brasileiros a um tratamento de saúde digno. São essas associações que promovem a democratização do acesso a Cannabis Medicinal a pessoas impossibilitadas de pagar os preços exorbitantes do produto importado. Hoje o óleo industrializado pode custar R$ 1.200 o frasco, mas quando importado, um produto similar produzido de forma associativa pela Associação Terapêutica Flor da Vida custa R$ 180,00, por exemplo. Eu quero lhes transmitir que em julho eu fiz uma visita que me entusiasmou muito a Associação Flor da Vida em Franca e fiquei lá encantado com o que conheci. As associações de pacientes têm total capacidade para produzir o óleo de Cannabis sem agrotóxico, garantindo a todos os brasileiros e brasileiras o direito de se tratar com o óleo de Cannabis de boa qualidade, priorizando assim a produção do remédio nacional. Eu ali pude acompanhar o depoimento, a forma como as mães das crianças de 3, 4, 5, 6 anos ficavam comovidas ao explicarem o progresso tão formidável que as suas filhas e filhos tiveram com o uso da Cannabis. Como parlamentar e também como paciente, eu aqui quero dar todo o meu apoio à aprovação do projeto de lei 399 o deputado Fábio Mitigieri, que hoje é governador de Sergipe, que foi relatado favoravelmente pelo deputado Luciano Dutti, na comissão especial presidida pelo deputado Paulo Teixeira, hoje nosso querido ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que há muitos anos vem se dedicando a esse tema. É importante, é fundamental que o presidente da Câmara, deputado Arturo Lira, coloque logo em votação pelo plenário o recurso apresentado pela bancada conservadora. e certamente a formação desta Frente Parlamentar de Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre a Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, só vai aumentar ainda mais a campanha pelo direito de os brasileiros e brasileiras poderem usar a Cannabis Medicinal para melhorarem a sua qualidade de vida. Muito obrigado a vocês. Agradecemos a fala de V. Exª, Sr. Suplicy. Muito obrigado. O cerimonial pede licença e gostaria de convidar também a compor o dispositivo de autoridades a senhora presidente da Associação Cannabis Sem Fronteiras, Vivian Dalla. O cerimonial convida também para compor o presente dispositivo a senhora presidente da ONG Autonomia, Andréa Carvalho. Oportuno ainda, o cerimonial registra a presença do senhor diretor da EBC TV Brasil, Eduardo Paredes, e também do senhor comunicador do podcast Sinal Verde Cannabis, Diego Peloso Lima. Deputado, devolvo a presidência ao senhor. Quero agradecer a participação dos deputados de São Paulo, Caio França e também Eduardo Suplicy. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu tenho o privilégio de ter em meu gabinete o doutor Jorge. Doutor Jorge é o nosso advogado e autoridade hoje nesse estado e no país sobre o assunto. Ele que conversa muito comigo. Doutor Jorge, quero que o senhor venha até aqui o palco, acompanhe a mesa conosco, por gentileza. Tenha bondade. E senta aqui do meu ladinho aqui. Isso. Claro, se eu me perder, ele me ajuda. Agora eu passo a palavra para o meu amigo, meu colega, deputado Marquito. Muito obrigado, deputado Serginho Guimarães. A gente já está chamando ele assim, já está tirando o repórter. Eu queria que, antes de mais nada, saudar a todos e todas. É uma satisfação enorme poder estar aqui à frente da construção dessa frente parlamentar. É um grande marco para a Assembleia Legislativa, tenho certeza disso. a presença de vocês também ocupando esse plenário é fundamental para o sucesso e os encaminhamentos necessários. Eu quero aqui fazer menção da importância também de duas associações aqui na mesa, a Santa Cannabis e a Cannabis Sem Fronteira. Quero também cumprimentar todas as outras associações que estão aqui representadas e que estão se movimentando. Quero fazer aqui também uma menção especial às organizações que têm muita responsabilidade com a vida. Eu falo aqui com a Andrea diretamente, sei do compromisso e do trabalho que ela faz. Também ao Ministério Público, ao nosso colega deputado Padre Pedro Bolteira e todos que estão aqui com a gente. Primeiro, eu quero dizer que muita gente tem mudado as suas vidas e garantido saúde e qualidade de vida a partir do uso de uma planta, a partir dos diferentes usos de uma planta. Isso é fundamental a gente colocar depois, deputado Sérgio Guimarães, de quantas pessoas se arriscam diariamente para garantir qualidade de vida para milhares de pessoas. pessoas. Quero aqui saudar. E aí eu quero aqui levantar, pedir para uma pessoa que é tão especial nesse trabalho, nessa luta incansável, que é o nosso querido Paulinho, que é um incansável, uma representação. grande Paulinho. E o Paulinho representa muito para nós, porque ele trabalha diariamente nesse afinco, que é libertar a planta e libertar as pessoas que são encarceradas, que são presas por causa de uma planta. E aí acho que é fundamental a gente pautar essa conversa nesse sentido. O Jorge é um grande guerreiro, ele faz um trabalho fenomenal como advogado, é um cara que consegue levar para dentro dos debates jurídicos a importância de cada pessoa que trabalha com isso. Sérgio, então, tu tens realmente uma grande pessoa do teu lado. e, já que tu apresentou o Jorge, eu apresento o André, que é o nosso grande representante lá do gabinete, que faz esse trabalho, esse trabalho tão importante ali. E a gente troca muitas ideias nesse sentido. Eu queria, assim, espero, eu estou botando muita fé nessa frente parlamentar, demais, porque nós temos três projetos de lei tramitando, como tu bem falaste. Os três projetos de lei estão muito pautados na questão do uso dentro do SUS, o uso terapêutico dentro do SUS. Nós fizemos uma leitura com o apoio também dos jardineiros, que estão organizados já pelo Brasil inteiro, e a gente identificou que os projetos de lei, eles precisam avançar em trazer para dentro da lei, da legislação estadual, a questão da importância das associações canábicas. Acho que é fundamental garantir isso. Acredito que, dentro da técnica legislativa, as três matérias que tramitam aqui, a gente precisa criar uma convergência das matérias e fundi-las numa única matéria. E eu já coloco como sugestão da importância da inclusão na perspectiva das associações também aqui na nossa legislação estadual. A gente falou de São Paulo, tem uma lei muito qualificada também no Paraná, que é importante. O Goura é um amigo, companheiro nosso, deputado, queria estar aqui com a gente, infelizmente não pôde estar, por conta da demanda lá. Mas acho que esse é um ponto importante. Quero também destacar a importância de uma iniciativa que a gente está fazendo, que é uma construção de um projeto de lei para o uso e para a libertação da planta, propriamente dita, na perspectiva dos jardineiros canábicos. Para que a gente também inclua na lei estadual nossa, mais ampla, a perspectiva do uso dos jardineiros. Por quê? Porque a gente pratica agricultura enquanto humanidade há 12 mil anos. E apenas há 100 anos que a gente tem uma agricultura industrial. E o processo, muito pautado num racismo, muito pautado num proibicionismo, muito pautado numa discriminação sobre aquela planta, proibiu o cultivo da planta. Eu sou engenheiro agrônomo, Serginho. Eu te comprovo, eu te apresento 10 plantas que são tóxicas e que não são proibidas. E que crianças se intoxicam, animais se intoxicam e elas não são proibidas. E eu te garanto que nunca ninguém se intoxicou com a cannabis. Nenhum animal que comeu e nenhuma pessoa que ingeriu. Então, assim, não faz sentido nenhum, do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, proibir uma planta que não intoxica ninguém e liberar outras que intoxicam. Então, na verdade, a proibição da planta, ela é na perspectiva racista e proibicionista, que a gente precisa avançar nesse papel, sabe? E aí, acredito muito que a gente precisa avançar também na perspectiva da rede de atenção psicossocial da RAPS, que são os equipamentos públicos, como os CAPS, por exemplo, o uso, a partir das práticas integrativas e complementares em saúde, e a partir dessa visão mais holística entre sociedade, meio ambiente e saúde. Então, quero dizer que tu tens um parceiro aqui para tocar. A gente está muito otimista com esse processo da Frente Parlamentar sobre a tua coordenação, sobre a presença dos amigos e colegas deputados nessa perspectiva. Acredito que a gente vai sair daqui com encaminhamentos concretos. Um deles é realmente construir uma lei robusta que dá conta da descriminalização, que dá conta do antiproibicionismo, que dá conta de salvar a vida dessas famílias que hoje fazem uso e, principalmente, que dê conta de alertar a sociedade sobre um erro que foi realizado a partir de uma visão racista, que é proibir uma planta tão importante para o nosso desenvolvimento. Então, parabéns, conta com a gente e seguimos aqui nessa construção. Obrigado. Deputado Marquito, obrigado pelas palavras, obrigado pela parceria. Sem sombra de dúvida, vamos unir as forças, as ideias, vamos conversar porque a gente está unido no único objetivo, que é simplesmente a favor da vida e a diminuição do sofrimento das pessoas. Obrigado, querido. Padre Pedro, gostaríamos de escutá-lo também, querido. Alô? Gostaria, inicialmente, então, de cumprimentar a todas e a todos e, ao cumprimentá-los, saudar aqui de maneira muito especial e carinhosa o nosso coordenador, deputado Sérgio Guimarães e, ao mesmo tempo também, deputado Sérgio, lhe agradecer o convite que Vossa Excelência me tem feito a poder participar na tarde de hoje, neste momento tão especial, tão importante, porque aqui nós estamos dialogando, falando sobre a vida. E falar sobre a vida, para mim, não existe nenhuma outra fala tão importante como esta. Então, saudar aqui ao Marquito, nosso colega de Parlamento, saudar ao Ministério Público e, de maneira, assim, muito especial, as entidades aqui que representam muitas organizações que estão nesta luta, neste trabalho todo. algumas ONGs que aqui estão presentes, que têm assento, a nossa saudação carinhosa. Eu gostaria, assim, de ser muito, muito objetivo nesta minha intervenção. Eu tive, assim, a iniciativa, no começo deste ano, de protocolar o projeto de lei que trata do uso medicinal do canabidiol no Sistema Único de Saúde no estado de Santa Catarina. Assim, nós fizemos, anteriormente, em 2018, com as práticas integrativas e complementares em saúde, incluindo-as através de lei do Sistema Único de Saúde no nosso estado. Esse nosso projeto, ele está junto com outras duas iniciativas. Uma do deputado Volney Weber e a outra iniciativa do ano passado da deputada Paulinha. Então, nós estamos com os três projetos apensados e, agora, juntamente com a Frente Parlamentar, nós, além de dar visibilidade e chegar à aprovação e termos isto como marco em Santa Catarina, nós queremos, juntamente com a Frente Parlamentar do deputado Sérgio Guimarães, melhorar esses projetos de lei que estão tramitando. E esse é o espaço e é o momento da gente poder aperfeiçoá-los. Vejam vocês que os três projetos, basicamente, caminham na mesma direção, incluindo o canadiol para fins medicinais. E nós sabemos que temos espaços para a gente poder avançar também em outras questões que são básicas, que são fundamentais, como o próprio cultivo. e hoje nós temos ferramentas altamente qualificadas, preparadas, para a gente poder fazer como algumas já estão fazendo. Mas poderemos, além para fins medicinais, se tornar uma ferramenta muito importante para a geração de renda, seja na agricultura familiar ou também na nossa própria indústria. Portanto, é um debate altamente importante, altamente positivo. Eu dizia agora, nesses dias, nesse final de semana, estava socializando com algumas pessoas, professores da Universidade Federal, socializando em vários lugares onde eu estive presente. a importância da gente garantir o acesso a este medicamento, claro, para fins medicinais. Mas, para tanto, a gente precisa também quebrar alguns preconceitos que estão presentes na nossa sociedade. E, para tanto, é preciso a gente abrir esse debate, essa discussão, continuá-la com mais ênfase, com mais determinação, para que a gente possa trazer junto a ela a dignidade, a qualidade de vida, cidadania, o bem-estar da pessoa, da família e da sociedade. Eu colocava assim como exemplo. Vocês imaginem o pai de vocês, de 70 anos, de 80 anos, que sempre tomou um bom chimarão, que gostaria de poder encher a cuia do chimarão, segurar em suas mãos e, por causa do Parkinson, o treme-treme, ele não tem essa dignidade de poder segurar em suas mãos um copo d'água ou se alimentar do prato de comida. Isso é dignidade para o pai, para a família, para a sociedade. Isso é cidadania. E é para tanto que nós temos que avançar nesse sentido. E nós vamos avançar. Agora, com a frente parlamentar, deputado Sérgio, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos avançar sim, nós vamos tornar lei em Santa Catarina, a nível de país, estão tramitando alguns projetos também neste campo. Oxalá que nós possamos vencer as barreiras e, quem sabe, amanhã nós poderemos produzir para outras finalidades também, porque tem potencial para isto. Então, deputado, parabéns. Conte conosco nesta caminhada. Estamos juntos, vamos firmes, vamos resistindo e se contrapondo a também essas resistências todas que estão postas contra a gente. Bom trabalho, um grande abraço. Muito obrigado, deputado Padre Pedro, pelas palavras. De fato, o senhor me encerrou falando um ponto muito importante, quebrando barreiras, preconceitos, mas a gente vai adiante. Eu quero registrar a presença do senhor Rabi Kalil, que é representante do deputado Goura, do Paraná. Cadê o senhor? Olha lá. Obrigado, querido. Então, agora nós temos um vídeo do governador de São Paulo, o senhor Tarcísio. Tarcísio. É duro você ter na família alguém com síndrome de trabalho. Você vê uma criança que, ao invés de estar brincando, normalmente, qualquer outra criança está convulsionando, convulsionando, convulsionando. Uma convulsão faz a outra, uma convulsão faz a outra. E é muito triste que você vê isso quando você começa a ver a limitação motor, a limitação cognitiva, e você pensa, meu Deus, por quê? Quando você vai passear no shopping, e ele está usando um capacetinho, porque toda vez que convulsiona, às vezes, você não sabe que não vai funcionar, o cara abre a cabeça, você tem que ir para o hospital, para o ponto, porque, de fato, a vida do meu sobrinho melhorou, ele deu alguma qualidade de vida quando começou a tomar o caminho de água. Vocês vão ver que a gente vetou os dispositivos, que são questões técnicas, são questões de definições da Anvisa, questões que dizem respeito ao procedimento que o Estado tem que adotar, e a gente entende que agora o Estado tem que regulamentar, mas isso não importa. O importante é o seguinte, São Paulo vai ter uma política pública destinada a entregar esse medicamento. Gente, esse vídeo... Esse vídeo nos faz pensar, vocês viram? O sobrinho dele é obrigada a usar um capacetinho, porque não sabe quando vai ter a convulsão. Como o governador falou, explica isso para os outros amiguinhos. Depois que o menino começou a usar o medicamento, praticamente acabou isso. Então, gente, esse vídeo demonstra que a discussão tem que superar qualquer ideologia. A, B, direita, esquerda, isso é bobagem. Porque nós temos que pensar, e eu sempre digo isso, que a nossa bandeira partidária é o bem-estar das pessoas, é a bandeira da vida. Sem mais, nem menos. Gente, eu vou pedir licença para vocês por uma questão de agenda do nosso palestrante, que agora nós iríamos escutar os presidentes das associações. Mas o nosso palestrante tem que pegar o avião daqui a pouco. Então, nós vamos ouvi-lo primeiro, que é o doutor Leandro Ramírez, ele que é médico cirurgião. Tem um currículo aqui que, se eu for ler tudo, nós vamos ficar uns 40 minutos aqui. De tão bom que o nosso palestrante é, é médico cirurgião oncológico, mastologista, mestre em saúde da mulher e câncer de mama pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, ex-coordenador e médico preceptor da residência médica do setor de mastologia do Hospital das Clínicas, prescritor de cannabis para fins medicinais desde abril de 2014. Possui uma ampla experiência no tratamento de pacientes com epilepsia, autismo, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, câncer e em cuidados paliativos. E por aí vai. Doutor, muito obrigado. A palavra está com vossa excelência. Acho que agora deu. Boa tarde a todos. Presidente Sérgio, muito obrigado pelo convite, pessoa na qual eu saldo todos os componentes da mesa, aqui está cheio de amigos. E, em nome das associações, eu vou saudar meu irmão e minha irmã Mirella e Paulinho. Sem eles a gente não estaria aqui. E eu estou aqui hoje me sentindo de uma maneira muito confortável. Confortável por quê? Meu nome é Leandro, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais há 60 anos. E fui usuário de cannabis desde os meus 19 anos e entrei na faculdade, sabe, deputado? Supercurioso em saber como aquele mato causava um determinado efeito. Fui para a biblioteca, não tinha internet nem nada, e pedi os artigos que tinham presentes. E o primeiro artigo que eu li, 15 dias depois, foi um artigo do professor Carline, da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina, sobre o tratamento de epilepsia refratária com o uso do canabidiol, do CBD, e mal se sabia como isso funcionava. Para minha surpresa, 25 anos depois, eu sou pai do Benício, hoje com 15 anos, e tenho orgulho de dizer para essa e toda a população brasileira que eu sou um pai que morre de orgulho de ter um filho maconheiro com 15 anos de idade. Porque isso mudou a vida dele. O Benício, até os 5 anos de idade, ele foi internado 48 vezes, 14 delas em CTI, e só é vivo porque tem um pai médico. Essa história de usar um capacete, esse capacete era direto. Mas tem menino levado que precisa de capacete também. Estou arrumando um para um menino levado que tem aí. Mas o fato é, deputado, que meu filho só é vivo porque eu sou médico. E esse enfrentamento, eu costumo dizer que só sabe o peso do piano quem carrega. 48 internações, 25 comprimidos por dia, 3 mil miligramas de levitiracetam, que é um anticonvulsivante, cada comprimido tinha 500 miligramas, 6 comprimidos por dia. Ácido valproico, que é o depacote, 750 miligramas, 3 comprimidos de 250 miligramas por dia. Topiramato, 100 miligramas, 3 comprimidos de topiramato por dia. Oxacarvazepina, 900 miligramas, 300 miligramas, 3 vezes ao dia. Ainda tomava respiridona. E mesmo assim, convulsionava umas 60 vezes por dia. E as pessoas não tiram medicamentos, elas acrescentam medicamentos. O fato é que a vida do meu filho se mudou radicalmente. Desde o primeiro dia ele parou de usar o CTI e hoje eu, por ser branco, branco, médico, professor que fui universitário, tenho condição de pagar um advogado, por que eu só tenho o direito de plantar quantas plantas o meu filho precisar? Por que não é todo brasileiro? Então, a gente precisa reparar o que a sociedade tem feito na destruição dessas pessoas. Eu quero declarar meus conflitos de interesse, e hoje eu também coordeno do ponto de vista científico, e eu acho que essa frente parlamentar é a casa da ciência, além de ser a casa do povo. Então, por isso, estou muito comportado aqui, deputado. E também participo de uma plataforma de educação e sou pai do Benício, meu filho, que é esse garotinho aí. E aí, quando eu vejo as legislações estaduais, como só pode acima de dois anos? De jeito nenhum. A necessidade não tem idade. Ela não tem partido, não tem direito, não tem esquerda, mas o epilético de um ano convulsiona tão gravemente quanto o epilético de dois. Em São Paulo só pode para dois anos. Por favor, mandatos. Abram o olho aqui para vocês não caírem nessa mesma falácia, porque não é a última opção. De jeito nenhum não é. Aqui é só para demonstrar como eu, médico, atendo um paciente com cannabis, eu, cirurgião de câncer que sou, preparo um relatório, coloco todas as evidências bibliográficas, deixo claro que não é para misturar com outro tratamento alopático, nós não estamos aqui para brigar com ninguém, e assim a gente assina um termo de corresponsabilização. Um documento desse, que é um termo de consentimento livre e esclarecido, deve fazer parte de uma lei, obrigando o profissional cuidador e o seu cuidado, que pactuem com eles as responsabilidades. Isso é mais do que natural. E aí a gente faz uma receita onde eu disponibilizo lá um QR Code que me favorece a acompanhar o paciente. Bom, isso é que cada médico faz da sua forma. Mas as associações no Brasil, em abril, esse número hoje está completamente defasado, o Pedro teve com a gente lá na Paraíba, era aproximadamente 68 mil brasileiros atendidos pelas associações, isso em abril. Esse número hoje já mudou radicalmente, esse número hoje ultrapassa de 100 mil pessoas. E aqui, quando eu vinha para cá, eu resolvi dar uma olhada no Estatuto da AMAMI e do Cannabis Sem Fronteira, e espero que Santa Cannabis e todas as outras também incentivem a pesquisa. Por que incentivem a pesquisa e a ciência? Porque nós é que temos, não é, Pedro? A capacidade de formar esses profissionais. E quando a gente olha os estatutos, a gente vê que tanto da AMAMI quanto da Cannabis Sem Fronteira há um incentivo à pesquisa. E onde chegou isso? E, deputado Sérgio, o que eu destaco aqui é onde chegou isso é em Santa Catarina. Bom, esse foi o primeiro estudo que a nossa associação fez, lá em Minas Gerais, mas de pacientes do Brasil inteiro, tinha, inclusive, pacientes aqui de Santa Catarina, do estado de Belém do Pará, que foi um primeiro estudo sobre o comportamento do autista com o uso de um canabidiol. Esse estudo evoluiu. Vamos andar aqui. Opa, baguncei aqui sem querer. Aí. Esse estudo evoluiu para um estudo que a gente publicou agora, semana, esse é o primeiro estudo, vamos andar aqui, que trouxe uma melhora na vida dos autistas em torno de 30%. Nós fizemos um estudo observacional, observamos 18 pacientes ao longo de um tempo e fomos vendo o que acontecia quando a gente dava canabidiol para eles. E, com isso, a gente conseguiu melhora do comportamento e vários índices desses pacientes. Isso é associação de pacientes produzindo ciência. Esse artigo foi tão impactante que ele foi de 2017, e esse artigo foi tão impactante na literatura mundial que, hoje, ele é lido mais do que 91% dos artigos dessa revista, e o que é mais incrível como ele foi feito no mundo, como ela é vista no mundo. E o mais incrível mandatos. Eu tenho pedido para os mandatos, tanto a nível estadual, quanto a nível federal, quanto a nível municipal, que leis nos favoreçam. Esse artigo aí, que não tinha tanta pretensão científica assim, ajudou a regulamentação da canábis medicinal na Tailândia, país esse que prendia para sempre quem tivesse com 30 gramas. Quer dizer, a ciência feita no Brasil. Essa ciência evoluiu. E, hoje, a gente tem um novo artigo mostrando a individualização das doses, feita como? Com o extrato produzido aqui em Santa Catarina. Com o extrato beneficiado aqui em Santa Catarina. Padre Pedro, não é só da canabidiol, não, Padre Pedro. A canábis, ela produz um medicamento que tem uma ampla variedade. E a gente tem estudado e mostrado como que essa variedade, como a aplicação adequada de determinados fitocannabinoides, você consegue um resultado ainda melhor. E isso a gente consegue com o estudo que sai daqui. Tanto a nossa associação, quanto a Associação Cannabis Sem Fronteiras, incentiva tanto a pesquisa, que agora a gente consegue propor, a nível mundial, protocolos específicos para o atendimento, conseguido através da expertise deste atendimento. A Amami tem mais de 2 mil associados, fornece para o Brasil inteiro mais de 500 vidrinhos de medicamento por mês. E esse estudo que saiu no mês passado já faz parte da repercussão na Europa, em Israel e aqui mesmo no Brasil. E esse outro estudo aqui, para mim, é o diamante. Esse estudo aqui é um estudo diamante. Por que eu chamo esse estudo diamante? Esse é o primeiro estudo duplo-cego. Você pega as pessoas doentes e sorteia. Uma vai receber o medicamento, outra vai receber um placebo. E elas estão doentes agora. E vamos acompanhar o que vai acontecer com elas no futuro. Então, é duplo-cego, porque quem deu remédio não sabe se deu remédio ou placebo. Quem recebeu não sabe se recebeu remédio ou placebo. E essas pessoas vão ser prospectivamente acompanhadas. Este é o melhor método de pesquisa científica. E isso, querido presidente, foi publicado pela Universidade de Oxford, na principal revista médica científica sobre dor do planeta, que é a Pain Medicine. Nenhum, nenhum laboratório brasileiro, nenhum laboratório estrangeiro, nenhum comerciante de produtos de cannabis tem essa experiência. Então, a experiência, o ensino, tem que partir de quem está produzindo isso. E esse trabalho foi tão maravilhoso. Vou mandar aqui. Estou apanhando aqui no negocinho. Alguém pode me ajudar aqui? Aí. Quando a gente levanta o texto, você vê lá que o produto foi estabilizado na Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, no nosso quintal que a gente tem aqui em Santa Catarina. Não é, Paulinho? É feito no nosso quintal. Um produto artesanal? Na Universidade de Oxford? Feito com azeite de oliva de cozinha? Sim. Por quê? Porque ele cumpriu todos os procedimentos operacionais padrão, porque ele seguiu todo o rigor científico de uma metodologia científica validada com o aval da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho, então, mostrou para a gente o quê? Se o problema maior da fibromialgia era dor, você pode olhar ali naquela tabela, quando você vê lá dor, estatisticamente significativo é extremamente importante. O que está ali de verde ou de amarelo mostra simplesmente como que a vida dessas mulheres se transformou radicalmente. Isso, você apertou aí, você vai me ajudar. Aperta de novo, olha lá, o dor foi 0,6%, o sentir-se bem e a capacidade para o trabalho dessas 20 mulheres foi absolutamente transformada. Então, mulheres entre 50 e 69 anos que sofrem de fibromialgia, está certo? Então, eu quero dizer isso, que a associação, ela contribui, você me ajuda, pode? Vamos passar o próximo aí para a gente ajudar. Eu quero dizer que a associação contribui para a formação de ciência. Ciência é essa, mandatos, que já está muito bem desenvolvida no que diz respeito a sintomas. É muito fácil falar tratar a epilepsia. Não, olha aqui, o difícil é cuidar da mãe que está cuidando da criança que convulsiona. Ah, vamos parar só a crise convulsiva. Não, o difícil é não deixar essa criança cair e ter que usar um capacete. Então, se você pegar por sintomas ali que realmente comprometem a vida de qualquer um, dor, falta de apetite, caquexia, insônia, náusea, depressão, ansiedade, e olhar no canto de cada tabela, você vai ver que isso é na literatura de agosto do mês passado. Olha, todos os estudos do mundo. E, deputado Padre Pedro, olha, a pessoa vê a variação das indicações para depressão e ansiedade mais CBD, para dor mais THC. Isso é o painel da ciência hoje. Passa o próximo aí para mim. Então, eu quero mais um cliquezinho, mais um cliquezinho. Olha lá, depressão e ansiedade muito ligada a CBD, mas ainda tem poucos estudos. Por favor, outro clique. E o THC, laprador e caquexia. Pode passar o próximo. Mas o meu principal fala aqui não é sobre a nossa expertise. Nós somos fundadores da primeira associação de pacientes de cannabis do Brasil. Até hoje, Jorge é o nosso advogado, dentro de outros que tivemos nessa trajetória. Jorge já esteve comigo e com o desembargador algumas vezes. E sabe que a gente só não conseguiu até hoje por questões meramente judiciais. Mas eu entendo isso hoje como uma coisa boa, porque deu para a gente aprender com os erros dos colegas e entender que a gente pode começar. E aí nós fomos convidados, mandatos, para participar de uma proposta legislativa, Marquito. E a gente teve a oportunidade que a Assembleia de Minas Gerais, através de mandatos favoráveis à causa, constituiu um laboratório, um laboratório social, onde diversas pessoas puderam, de um determinado prazo, contribuir com sugestões. Então, eu trago aqui, para encerrar minha fala, para essa casa, que é a Casa de Leis, para a Casa onde as leis saem, onde existe um mandato, eu trago aqui mesmo uma cobrança. Há dez anos eu venho tentando mudar a lei. Há dez anos eu venho tentando compartilhar o meu privilégio. Então, aqui eu trago algumas sugestões. Dentre elas, a primeira, Marquito, é o reconhecimento das associações. Então, no artigo 4º do projeto que apresentamos em Minas Gerais, que ainda vai ser votado lá ainda, o artigo 4º, no seu parágrafo 8º, as associações de pacientes de cannabis medicinal, entidades privadas sem fins lucrativos, legalmente constituídas, criadas especificamente para pesquisa, cultivo, produção, armazenamento, distribuição de produtos à base de cannabis, destinado ao do medicinal humano e veterinário, que atende aos requisitos exigidos da legislação local e realização de atividades. E, quando eu falo ali de veterinária, está aqui, Eric Amazonas, que é um grande parceiro, um professor que trouxe para Santa Catarina o pioneirismo do ensinamento do sistema endocannabinoide dentro da Universidade Pública Federal, não estadual, dentro da Universidade Pública Federal, parceiro esse, incentivador de pesquisas em animais, que a nossa associação, em seu estatuto, apoia pesquisas em animais, apesar de ser uma associação em humanos. Então, nós já contribuímos com o mestrado de colegas da veterinária para artrite em cães, nós estamos contribuindo agora, curtindo a bolsa da CAPES, para um aluno concluir aqui em Santa Catarina um mestrado para estresse em felinos, que são condições muito semelhantes. Então, o reconhecimento das associações deve constar no projeto de lei desse Estado. Não só isso, você passa lá o próximo, vou deixar você, porque eu estou embananando isso aqui. Passa o próximo aí, por gentileza. No artigo 5º, olha ali, fica assegurado o direito de qualquer pessoa ao acesso de tratamento de produtos à base de cannabis, para fins medicinais e terapêuticos, desde que, com prescrição de profissional abalitado, observadas as depois da Anvisa. No parágrafo 3º, está claro no nosso projeto, associações de pacientes e farmácias vivas poderão celebrar convênios e parcerias com as universidades para auxiliar nas análises dos medicamentos produzidos, garantindo a padronização e a segurança para o tratamento. O Estado de Santa Catarina tem universidades, tem uma universidade estadual, e deve ter agência de fomento. Pode passar o próximo. Olha lá no artigo 12. É permitida atividade de pesquisa, ensino e extensão com plantas de cannabis e seus derivados, com as mostras fornecidas por pacientes ou associações que tenham decisão judicial para o cultivo de cannabis, com fins terapêuticos, desde que cumprida as disposições dessa lei e de demais instrumentos legais, normativos e regulatórios. Parágrafo único. Reconhece a atividade de pesquisa de caráter multidisciplinar, comentando as abordagens do direito, não só no uso da cannabis, das ciências sociais, da história, da psicologia, da comunicação, economia e do serviço social. Olha aqui no artigo 14, fundamental. Eu queria ler ali. O Estado de Santa Catarina fomentará a capacitação dos profissionais da rede estadual de saúde e entidades conveniadas acerca da terapia canabinoide, com vistas ao acolhimento, orientação, prescrição e tratamentos de enfermidades e promoção da busca do bem-estar biopsicossocial dos pacientes. E no parágrafo único, disciplinas relacionadas a cannabis medicinal e sistema do canabinoide deverão ser estimuladas e implementadas nas grades curriculares dos cursos das áreas humanas e biológicas de saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina. Pode passar o próximo. O mais interessante é que o Estado de Santa Catarina poderá celebrar convênios e parcerias com as associações de pacientes e instituições de pesquisa, escola de saúde pública, farmácia viva, dentre outras, para promover a capacitação. O Estado mandados. O Estado não pode formar ninguém, porque ele não tem essa expertise. Mas o Pedro da Santa Cannabis pode. Mas o Paulinho pode. Nós estamos aqui, não é Paulinho, e vamos fazer agora o terceiro encontro nacional de pacientes de cannabis medicinal aqui em Santa Catarina, de pacientes daqui de Santa Catarina. Então, as associações, elas têm uma expertise muito maior do que qualquer laboratório. O Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Eu não sei se existe esse banco, mas em Minas Gerais a gente propôs que a legislação estadual envolvesse o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais através de financiamento, fomentar empreendimento na área de cannabis no Estado. Mais um que eu já estou acabando. Que isso é fundamental. A gente sabe, e quando a gente vem falar de cannabis medicinal, a turma proibicionista e a turma do contra, dizem isso. Bem, você está trazendo uma mãezinha toda feliz, porque você deu cannabis pro seu filho. Mas tem uma mãe que está toda triste, que o filho levou um tiro nas costas na polícia porque foi uma bala perdida por causa da guerra ao tráfico. Olha, as associações, elas só querem o bem. E eu acho que todas as associações no Brasil podiam se engajar com uma lei dessa. Qual lei? Qualquer CNPJ que for aberto no Estado de Minas Gerais e que for exercer sua atividade profissional no ramo de cannabis, nossa sugestão é que ofereça 5% das vagas profissionais para ser destinadas a egressos do sistema prisional exatamente ligado à cannabis. É uma forma que a gente tem de contribuir com o Estado falido, com o Estado que mata, com o Estado que prejudica a vida de muitas pessoas. É uma forma do poder legislativo aqui estadual e da comunidade da sociedade civil organizada moverem essa reparação, que eu acho que isso não custa nada. Lá em Minas Gerais, a sugestão do mandato da deputada do PT, Andréia, que é uma deputada negra, ela sugeriu que tivesse referência se 70% dessas vagas fossem destinadas a pessoas negras. Eu acho que os negros em Santa Catarina talvez são menos frequentes que no Estado de Minas Gerais, mas lá, com certeza, mais de 90% da população é negra. Então, o que eu queria dizer aqui hoje é que leis que interessam à sociedade promovem mandatos, promovem candidatos, elegem pessoas. Esse Estado aqui é fundamental. E a minha ligação com esse Estado se deve ao Paulinho, que foi referenciado aqui, por uma questão muito simples. Só sabe o peso do piano quem carrega. E lá atrás, vários cultivadores no Brasil apareceram oferecendo essa ajuda. Muito antes de vocês pensarem em uma regulamentação, a sociedade civil já estava organizada de maneira a recolher amostras desses cultivadores. fizemos um crowdfunding, né, Paulinho? Mandamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, após a análise, aí eu descobri onde é que estava o meu irmão. E foi através dos ensinamentos dessa pessoa que hoje a gente tem o orgulho de atender quase duas mil pessoas. Eu, como cirurgião de câncer, nunca podia imaginar que minha vida ia transformar tanto. Meu primeiro paciente foi meu filho, o segundo paciente foi meu pai. E hoje é impressionante. Cada horário que eu abro, eu não faço propaganda nenhuma, as pessoas vêm até mim. Então, é o que eu digo para quem está nos assistindo, não sei se tem TV Câmara ou para as pessoas que estão aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, comece com a sua família. Procure um médico próximo, um prescritor. Os cidadãos desse Estado são privilegiados em relação aos cidadãos do meu Estado. Eu estou falando isso em uma densidade populacional e no número de associações para oferecer. Se a gente fizer propaganda, a gente não dá conta de atender. Então, em nome de todo cidadão brasileiro, eu peço que esse Estado seja um exemplo. Que esse Estado possa, diante dessa frente parlamentar, heterogênea em partidos, mas unida no ideal, isso pode ser fonte de emprego, isso pode ser fonte de renda. Uma lei bem planejada e uma lei bem colocada, ela é geradora de recursos para o Estado. Você pode licenciar uma associação por um valor e você pode licenciar um CNPJ de uma indústria por outro valor. Isso compete ao Estado levantar esse recurso. Então, o que eu queria passar aqui hoje era, primeiro, agradecer a hospitalidade dessa família, Paulinho e Mirella, por me receber na sua casa mais uma vez, de contribuir aqui. Vejo colegas aí da militância, que a gente já foi em Brasília não sei quantas mil vezes, nós mesmos fazendo parte, quando a gente escuta o PL 399, não é, Pedro? Parece que a gente está lá dentro do PL 399, quando a gente vê a suplicia aqui, parece que semana passada a gente estava discutindo exatamente isso com suplicia e que a gente vê isso. Eu nunca podia imaginar, mas até a mãe da presidenta Dilma Rousseff é minha paciente. as coisas chegam no limite tal que, às vezes, a presidenta lá na China me acorda de manhã dizendo ah, o doutor Zé Roberto, presidente do PCdoB, precisa da sua ajuda. Então, já passou da hora da gente amadurecer, já passou da hora dessa Assembleia Legislativa tomar a frente e conseguir fazer, de fato, dentro da competência constitucional desses mandatos. implantar medidas que vão colocar mesmo Santa Catarina num outro patamar. Pessoal, muito obrigado, estou muito feliz dessa frente parlamentar e gostaria de me colocar à inteira disposição para quaisquer coisa que essa frente parlamentar precisar, do ponto de vista científico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de controle de paciente. Eu tenho uma expertise muito boa em relação à SUS, já fui gestor estadual, municipal, inclusive federal. Então, eu sei muito bem como é que isso funciona na atenção primária, como é que isso funciona na atenção secundária. O Estado pode dar uma atenção especializada aos usuários de cannabis, quer dizer, temos inúmeras propostas, inclusive para redução de danos e melhoria do povo catarinense. Então, mais uma vez, muito obrigado. Me coloco à disposição aí da banca, da mesa para qualquer esclarecimento. Doutor Leandro, gostaria de pedir que o senhor retornasse ao palco, por gentileza. Primeiro, lhe agradecer por abrilhantar o nosso evento. Eu quero convidar a Isadora para subir aqui no palco, a Isadora que veio de Itapoá. Nas mãos da Isadora, doutor, está uma planta que, na verdade, é o remédio dela e de milhares de pessoas Brasil afora. Os pais da Isadora também estão aqui. Gente, vamos conversar um pouquinho com a Isadora aqui? Olha que gracinha de menina, eu fico encantado com isso. A Isadora, ela tem um tumor cerebral e a cannabis está aqui para ajudá-la. E olha que os gliomas, que é um tumor que ela tem, existem receptores cannabinoides. E existe, sim, uma possibilidade, mas sabe qual é o melhor dia para a gente viver? Hoje. Sabe qual é o melhor momento para a gente viver? Agora. Espero que essa plantinha possa te ajudar no seu tratamento, que você possa viver ele, viu, papai e mamãe? Com toda a tranquilidade desse mundo. Só sabe o peso do piano quem carrega. Ninguém mais sabe o que a gente passa. E eu torço por você. Está jóia? Fiquei muito feliz de vir aqui. e muito obrigado por deixar a sua filha subir aqui. Porque o meu está representado aqui. Nós, pais, convivemos com um negócio que chama finitude. O meu filho, pai, vou falar um recado para o seu pai e para a sua mãe. Meu filho tem a síndrome de Dravet na forma mais grave de todas. Não existem adultos. Todos falecem antes de chegar à vida adulta. Deu para entender? Com 48 internações hospitalares sem solução, eu que sou ateu. Cheguei a pedir uma entidade que o levasse. Hoje ele é o motivo da minha existência e hoje eu estou aqui por causa dele. E vou dizer mais. Nada melhor que um dia depois do outro. E do jeito que as coisas estão indo, pode ser que ele vença a vida adulta. Mas deixa eu te contar. Isso só vai acontecer amanhã, meu amigo. Eu estou doido para voltar para casa para dar um beijo nele hoje. Está certo? Então, mandatos, por favor. Pensem nessas crianças. Mas pensem nas outras também, que estão tolidas porque os pais estão presos. Passou da hora da gente evoluir nisso. Entende? Você é linda, torço para o seu sucesso. Está legal? E essa plantinha... Papai, fica com orgulho de ter filho maconheiro, porque eu sou super orgulhoso. Beijo para você. Isso aí. Momento lindo. Momento muito bonito. Leva a sua plantinha, senão eles vão querer roubar ela aqui. Não pode, não. Isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez, querido. Obrigado, Isadora, aos pais da Isadora. Obrigado, doutor Leandro. Emoção, né, gente? Mas vamos lá, vamos respirar, vamos seguir em frente. Agora chegou o momento de escutarmos os presidentes das associações que lutam diariamente, que vieram também a brilhantar o nosso evento. Então, como nós temos vários presidentes, nós vamos franquear um tempo de cinco a sete minutos para cada um. Então, a gente começa pelo presidente da Associação Alternativa, Sandro Posa. E, de antemão, Sandro, já quero te fazer um agradecimento público aqui, porque o Sandro, quando viu a nossa postagem na rede social do menino Gabriel, prontamente, ele comentou, porque, como eu disse para vocês no início, o Gabriel teve o fornecimento do canabidiol interrompido pela Justiça Federal. No sábado, nós levamos um frasco, hoje o Gabriel veio nessa frente parlamentar, com os papais, quem? O Paulinho. Paulinho, obrigado, Paulinho, que cedeu o frasco para essa família, tá? E eles já começaram, o Gabriel já começou a tomar, e prontamente também o Sandro já se colocou à disposição, comentou na postagem, e vai fornecer o medicamento para o Gabriel, porque até resolver esse imbróglio judicial, que o doutor Jorge vai cuidar, leva um tempo. Mas o tratamento, mãe, do Gabriel, está garantido. Pode ficar com o coração. Tranquilo, Sandro, obrigado, tá? Obrigado. Bom, deu um probleminha técnico aqui, não vai dar o slide, vai no improviso. Bom dia, pessoal, queria agradecer pelo convite de vir fazer parte dessa grande batalha, dessa grande luta, que a gente está dia a dia, só quem está em uma associação sabe o que é essa dificuldade, então, hoje a gente, vendo isso tudo, é muito emocionante falar depois do Leandro aqui, eu estou até meio... Meu nome é Sandro Posa, sou presidente da Associação Alternativa de Cannabis Medicinal. Hoje a gente tem, em média, 9 mil pacientes. A associação, ela nasceu da necessidade de o tratamento de um parente, de um ente querido, assim como quase todas as associações do Brasil hoje, e a gente passa por dificuldades muito grandes. Até a gente conseguir a autorização de plantio, as associações, elas trabalham sobre um risco de prisão, a gente trabalha com desobediência civil. Quase todos, o pessoal de todas as associações já foram detidos, eu respondo o inquérito criminal, fui detido com 30 plantas e com alguns litros de óleo, respondo até hoje, e com isso a gente passa por uma dificuldade muito grande para trabalhar. Sem a gente ter uma autorização de cultivo, a gente não consegue ter plantas adequadas para o tratamento ideal para cada patologia. Citar um exemplo da epilepsia refratária, que foi falado pelo Leandro. Epilepsia refratária, a gente precisa do canabinoide THC-V. O canabinoide THC-V, a gente não tem hoje em óleo nenhum importado, em óleo nenhum das farmácias. Assim como outras patologias para o câncer, a gente precisa de THC. Hoje a gente vê que essa dificuldade está nos privando muito de conseguir um êxito maior com os tratamentos. A gente tem alguns projetos, como a PAI, com a AMAI, de Santa Catarina, que a gente fornece gratuitamente para eles o medicamento. A gente tem projeto na favela da Maré, a gente tem projeto em Ubatuba, que a gente fornece o medicamento e a consulta medicinal com o médico totalmente de graça. É um trabalho que a associação está fazendo para cada vez mais poder atender mais gente e está sendo bem gratificante, bem legal. A gente tem projetos também científicos, como na Unicamp, na UFSC. Hoje a gente vê que no mercado a venda de óleos de CBD está mais focada no óleo importado. Muitos médicos prescrevem o óleo importado, a facilidade de ter na farmácia. Uma coisa que a gente não sabe é que nos Estados Unidos o CBD não é um medicamento, ele não é um remédio, ele é um suplemento alimentar, onde não existe fiscalização como existe no Brasil. O CBD do Brasil tem a qualidade muito melhor do que o dos Estados Unidos, porque a gente tem a Anvisa, a gente tem entidades que fiscalizam isso, que hoje nos Estados Unidos não tem. O CBD, quando a gente fala também, a gente está tratando o paciente, está dando uma qualidade de vida melhor para o paciente. A gente não está tratando só o paciente, a gente está tratando toda a família. A gente tem exemplos, como eu tenho da Yasmin, que a gente fez uma reportagem na Band outro dia, ela tinha duas convulsões por minuto. Isso representa de 2.800 a 3.000 convulsões por dia, com risco de vida e morte entre cada uma. A Yasmin, com três dias de tratamento do óleo, ela cessou totalmente as crises. Ela não conseguia mais se alimentar com alimentos, só por sonda, porque enquanto ela estava se alimentando, ela tinha uma convulsão e poderia vir a falecer. Aí tinha que ir para a UTI. A mãe dela, na reportagem, ela relatou que ela estava... A Yasmin, ela tinha três anos, quando a gente começou o tratamento, que ela nunca tinha passado uma noite na cama dela, ela nunca tinha ido dormir do lado do marido. Ela ficava na porta do quarto, ela chegou até a mostrar para nós como que era, ela ficava na porta do quarto, encostada, dormindo de pé, cuidando da menina. E aí, assim, a gente vê muita gente, ah, eu sou contra, é maconha, é ilegal. A pessoa que está falando isso, ela não tem esse convívio que a gente tem com os pacientes, sabe? Ela não está vendo nada do que a gente vê, ela não está passando porque um pai está passando. hoje eu estou sobre risco de prisão, produzindo óleo, eu não vou parar por causa disso, me arrisco a ir preso. E aí eu fico pensando assim, porra, eu estou me arriscando a ir preso, e os caras estão com preconceitozinho e não querem tratar os outros, querem ficar com essa ideia retrógrada, que vem das guerras às drogas, mas é uma coisa muito sem coração. A autorização, a gente trabalha hoje sem autorização judicial de plantio. A gente faz o plantio ilegal, a gente está esperando, aguardando esse processo sair, a gente tem quase 10 mil pacientes, e a gente trabalha dessa forma, sabe? Todo o pessoal da associação não sabe, outro dia parou uma viatura na frente da associação, a secretária me ligando, bah, Sandro, não sei o quê, eu acho que deu merda, opa, desculpa. Sandro, deu problema, não sabe? É complicado para a gente, é bem complicado. E aí a gente vendo essa luta que se juntou hoje, é muito gratificante, muito especial. Só tenho a agradecer mais uma vez, para todos vocês, de coração, e contar, ver que agora a luta não é só da gente, que aquele grãozinho de areia lá está crescendo, está se formando e está com tudo. Eu acho que é mais ou menos isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos mais uma vez. Gratidão. Sandro, obrigado, meu irmão. A gente que te agradece. Não, está tudo certo. A gente que te agradece, sabendo de todos os riscos que você, outras pessoas estão correndo, correndo, mas saiba de uma coisa, vocês não estão mais sozinhos. Por isso que eu sempre agradeço o Jorge, o Jorge já chorou dez vezes aqui do meu lado, mas é porque ele defende muito essa causa. Então, a minha esposa está aqui na plateia, ela me mandou um WhatsApp agora, agora, Serginho, e aí? Eu já estou realizado em ver o Gabriel aqui, em ver a Isadora, em ver essa união de forças, de tanta gente, sabe? Mas é isso. Aqui nós temos deputados de um partido, de outro partido, de outro partido. Por isso que eu digo que a bandeira partidária é a saúde das pessoas. A gente viu o vídeo do Tarcísio, isso derruba qualquer ideologia, qualquer coisa, nós não temos que pensar nisso, nós temos que pensar em lutar pelas pessoas, e ponto final. Então, o próximo presidente da Associação, Dom da Vida, a senhora Natália Godói. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Natália Godói, eu sou mãe, ativista, e fundadora da Associação de Cannabis Terapêutica, Dom da Vida. Quero pedir licença a todos e a todos, presentes aqui hoje, agradecer o espaço do excelentíssimo deputado Sérgio Guimarães, a oportunidade do nosso advogado, Sérgio Lauterte, e cumprimento a todos e todas na tarde de hoje. Receber o diagnóstico do espectro do autismo é muito desafiador. Quando recebemos esse tipo de diagnóstico, procuramos protocolos, procuramos meio, enquanto famílias e cuidadores, para oferecer a nossos filhos a melhor opção de tratamento. Quando vamos buscar recurso nas literaturas, o que fazer com nossas crianças, uma vez que o Estado não dispõe de nenhum protocolo para nos auxiliar, nos deparamos com as medicações e o dos opioides. O quanto é assustador temos acesso a literaturas e evidências científicas de que esses remédios, enquanto tratam, também adoecem. Buscando uma melhor alternativa para a nossa criança, o meu companheiro, pai do dom, Rafael Nicolaus, também presidente da Associação Dom da Vida, me auxiliou a buscar uma alternativa que pudesse atender à demanda do nosso filho. uma criança que, no período de pandemia, teve que acabar o convívio social com a escola, com a família, com amigos, que batia a cabeça na parede, que não dormia, que não comia. Quando o abraço de algumas associações encontraram a nossa vida, e esse remédio chegou na nossa casa, o meu filho, depois de 10 minutos, era outra criança. Uma criança que tinha estereotipias vocais, que não parava sentado, que não focava, que não tinha contato visual. E a Cannabis devolveu isso para o nosso filho. Hoje o meu filho faz contato visual, é uma habilidade conquistada, e o grande alívio, que a gente entende que essa terapia pode estender a não só o nosso filho, e a outras crianças. Então, buscando acesso adequado de saúde, começamos a cultivar a terapia da nossa criança, para que nós pudéssemos extrair o remédio do nosso filho. Dessa forma, o braço de uma associação muito importante aqui de Santa Catarina, a qual eu estendo os meus cumprimentos ao Pedro Sebastiowski, da Associação Santa Cannabis. O quanto é importante a gente respeitar o movimento das associações e fortalecê-los. Então, graças ao olhar dessa associação para a minha família, dispuseram para nós capacitação para que pudéssemos cultivar e extrair a medicina de nosso filho. Foi aberta também essa frente jurídica para que pudéssemos ter aí uma segurança, uma vez que nós não estávamos atentando contra a saúde pública, e nós estávamos ali garantindo o direito da nossa criança de ter uma saúde adequada. Dessa forma, foi empetrado um habeas corpus. Vou passar aqui para a gente acompanhar. Esse é o Dom. Ele tem cinco anos. Um menino que está no espectro do autismo. Então, voltando para a gente conseguir se organizar, foi pleteado através de um atendimento social da Santa Cannabis, empetrado pelo doutor Renato Boabaide, da qual nós estendemos o nosso agradecimento. Foi empetrado, então, um habeas corpus para que meu filho pudesse ter essa terapia assistida. Então, dentro de 24 horas, após ser empetrado por duas vezes, foi deferido favoravelmente à nossa família um processo em 24 horas na comarca de Penha, Santa Catarina, onde nós residimos, dos quais, então, houve sucesso para que pudéssemos, enfim, com segurança da justiça, pleitear o nosso tratamento. Então, dessa forma, nos organizamos enquanto associação para que outros pacientes, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, possam, assim como o Dom, ter a mesma oportunidade de tratamento. Eu costumo dizer que uma mãe não tem culpa, senhoras e senhores, se o remédio que trata a sua criança se chama maconha. Nós não temos culpa, e a gente tem que acabar com esse estereótipo, porque se vem da terra e se é uma planta, não pode ser descriminalizado, não pode ser criminalizado, não pode haver essa proibição, porque se isso faz bem para o meu filho e para tantas outras crianças a gente precisa lutar. Então, dessa forma, nós organizamos na associação algumas frentes. Hoje eu tenho muito orgulho de informar a todos que buscam tratamento com a cannabis medicinal, que possuímos uma frente assistencialista sem fins lucrativos, onde, através de 150 reais, o paciente pode obter laudo e receita médica para seu tratamento. Então, agradeço também a doutora Roberta Suassuna, que é pioneira na prescrição da cannabis no Brasil e que auxilia os nossos pacientes dessa forma. Então, aqui na apresentação da Dom da Vida, nós temos sobre o sistema endocannabinoide, acho que não seja necessário a gente falar disso nesse momento. Então, falando a respeito aqui das nossas atividades, a Dom da Vida hoje, ela oferece acolhimento humanizado a todos os pacientes que buscam, através dessa terapia, se agrada algum auxílio, através de um acompanhamento semanal que nós temos com o Kleber Spy, aqui presente na tarde de hoje, a qual também quero agradecer, Kleber, psicólogo da nossa associação, e que semanalmente nos auxilia a acompanhar a necessidade de todo e cada paciente. Realizamos também o atendimento médico, não só com consultas presenciais em todo o Brasil, como também online. A nossa frente jurídica hoje, que oferece aos pacientes acesso aos seus direitos, impetrações de HCs, no qual o doutor Jorge vem estendendo o seu trabalho junto aos nossos associados de forma popular, de HCs popular, para que possa facilitar o acesso a outras pessoas a obter o mesmo direito que a nossa família. E, por fim, não menos importante, quero dizer a vocês que a nossa associação, ela não pleiteia somente acesso médico a tratamento de saúde adequado, como também trabalha numa frente extrajudicial para garantir terapias multidisciplinares a crianças do espectro do autismo e suas famílias. Então, hoje, já passa de um número de centenas, dezenas de crianças, das quais nós conseguimos pleitear terapias próximas às suas casas. Falando assim, eu acho que só quem tem um filho autista, pai e mãe de uma criança autista, ou neurodivergente, é que entende a complexidade de se viajar com as nossas crianças para outros municípios, para realizar as suas terapias. Precisamos trazer esse debate, as pessoas não têm consciência dos direitos que possuem e aceitam o não atendimento ou um atendimento precário através dessa rede privada. Então, fazemos a orientação a essas pessoas que possuem esses direitos para acessar as suas terapias. E isso, de fato, tem transformado muitas vidas. Então, acredito que é isso. É uma fala breve. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos nessa casa. E, não menos importante, falar a respeito aqui da nossa equipe, uma equipe muito comprometida, que entrega o melhor de si. Rafael Nicolaus, o nosso presidente fundador. Doutor Jorge Lauterti, nosso advogado. Doutora Roberta Suassuna, nossa prescritora e voluntária. Elaine Melo e Tadeu Donzelini, são os nossos conselheiros. Flora Bírito, nossa conselheira. E o Kleber Spai, o nosso mediador. e voluntário aqui da nossa associação como psicólogo. Gostaria de finalizar dizendo a todos que fortaleçam e reconheçam a importância do trabalho das associações no Brasil. Em época de pandemia, onde meu filho estava sem remédio, sem medicação, se não fosse o olhar, o braço das associações em realizar um acolhimento à nossa família, nós não estaríamos aqui oportunizando essa fala. Então, é dessa forma que gostaria de encerrar. agradecendo mais uma vez, dizendo que a Dom da Vida está à disposição para todos e todas que queiram se tornar pacientes da cannabis medicinal. Muito obrigado, então, a senhora Natália Godói, presidente da associação Dom da Vida, que fica em Joinville. Penha, Penha. Tudo pertinho. Passamos, então, a palavra para o presidente da associação Cannabis Sem Fronteiras, Vivian Dallá. Obrigado, obrigada. Está aí a Vivian? Está, ok, e agora vai. Bom, gostaria muito de agradecer aos deputados aqui presentes por fazer, sim, esse evento. Eu acho de extrema importância debatermos esse assunto. Bom, meu nome é Vivian Dallá Coleta, mais conhecido como Dalla. Eu sou farmacêutica, sou pesquisadora, mas, acima de tudo, eu sou paciente. Eu sou paciente de dor crônica, eu tenho fibromialgia, eu tenho uma lesão de nervo, e isso tem me atrapalhado bastante em muitas questões da minha vida. Dor crônica é um problema sério de saúde, extremamente grave. Não é à toa que tem a crise do opioide nos Estados Unidos, entre drogas de abuso e tudo mais, mas quem tem dor quer fugir da dor. E a gente faz qualquer coisa para que isso aconteça. Nós temos, inclusive, um paciente aqui presente que tem um habeas corpus específico para dor crônica. Há oito anos atrás, eu tomava quatro tarjas vermelhas para controlar as dores. Vocês entenderam que eu sou farmacêutica, não é? Tomando quatro drogas, porque, se é para falar de droga, vamos falar de droga. Eu tomava quatro drogas compradas nas drogarias para controlar as minhas dores. E eu continuava gritando de dor. Tinha alguma coisa errada. E aí, no meu desespero, eu lembrei de pacientes com câncer que fumavam maconha para aliviar a dor. E eu, uma farmacêutica careta, que nunca coloquei um cigarro de tabaco na boca, não bebo nem refrigerante, para vocês terem ideia, fui fumar maconha. Esse foi o tamanho do meu desespero. Não consegui, mas eu trabalhei 15 anos em farmácia de manipulação. Então, sim, fazer drogas e vender drogas é o que eu mais faço na minha vida. E, assim, eu peguei a flor, fiz o óleo na cozinha de casa, bem artesanal, tomei e funcionou. O que tinha naquela planta que quatro tarjas vermelhas não fizeram? E a planta fez. E isso se tornou uma curiosidade muito grande. Eu comecei a estudar e eu não parei mais. Então, agora, como farmacêutica, eu sou palestrante, eu sou professora em diversos cursos livres, cursos de extensão e pós-graduação, com o tema da cannabis. Eu sou coautora em três capítulos do tratado de cannabis medicinal, aqui presente. Nós somos em mais de 100 coautores que nos reunimos para fazer esse tratado. Então, se vamos discutir cannabis, ciência, nós já temos. E estamos produzindo cada vez mais. Eu também sou pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquiso as propriedades terapêuticas das raízes da cannabis. E, recentemente, inclusive, fechei uma parceria com a Santa Cannabis na presença do Pedro aqui presente, que vai fornecer as raízes para complementar a minha pesquisa. Gratidão, Pedro. Eu quero salientar também que, graças à insistência do professor Eric Amazonas aqui presente, que hoje é detentor da liminar, a UFIS que cultiva cannabis dentro do campus para pesquisa. Então, minha eterna gratidão, professor Eric, porque, por um país que não investe em pesquisa, já não investe. Quando se fala do tema cannabis, menos ainda. E, graças a professores como ele, que nós temos esse assunto dentro de uma universidade pública. O professor Eric ministra a disciplina do sistema endocannabinoide na veterinária. E, recentemente, meu muito obrigado também à professora Cristiane Carvalho, que ministra a disciplina do sistema endocannabinoide na pós-graduação. Então, quem sabe futuramente também teremos na graduação da área da saúde. 90% da pesquisa do nosso país é realizada nas universidades. E nós precisamos melhorar as condições de trabalho de todos os pesquisadores. Culturalmente, o nosso país não investe em pesquisa. E nós precisamos ir muito. Nós temos muito potencial para que isso aconteça. Em parceria com essa universidade maravilhosa, que eu amo tanto, nós lançamos o curso de extensão de endocannabinologia para profissionais da saúde, o qual eu sou a coordenadora geral. E nós visamos formar os profissionais com sério embasamento científico para acompanhar os pacientes de forma eficaz. Gostaria também de agradecer aqui publicamente o deputado Marquito, que me recebeu no gabinete, e que fez o encaminhamento para a Secretaria Estadual da Saúde em relação ao nosso curso, para capacitar os profissionais da rede pública de saúde. Foi muito bem recebido pela Escola de Saúde Pública da secretaria. E, secretaria, este recado é para você. Eu ainda estou aguardando a nossa reunião, ok? Para formalizarmos isso. Vocês deram um parecer ok, mas no papel não tem nada assinado. Então, vamos sim capacitar os profissionais do Estado de Santa Catarina. Eu acredito na educação. E eu tornei como objetivo de vida a informação e o acesso. Porque se eu tivesse um centésimo do conhecimento que eu tenho hoje, há oito anos atrás, eu não teria sofrido tanto. e tem muito paciente sofrendo hoje por falta de informação ou por informação equivocada ou por preconceito, o que é pior. Bom, eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, como secretária, coordeno o grupo técnico de cannabis dentro da associação. Sim, já existe um projeto do governo federal em que é possível cultivar plantas medicinais, transformar em medicamento, em fitomedicamentos, com todo o controle de qualidade exigido pela Anvisa e dispensar via SUS para a população. É feito através das secretarias municipais ou estaduais de saúde. E o controle de qualidade é feito através de parcerias com universidades. Um exemplo clássico disso é a Pepe no Rio de Janeiro. Minha gratidão pela Margarete, é uma pessoa que eu admiro demais. Não mexam com as mães, porque nem elas sabem do que elas são capazes de fazer por um filho. A Margarete, a Pepe, produz o óleo e faz o controle de qualidade na Unicamp e também terceiriza com outro laboratório, outras análises, e é perfeito, é impecável a análise deles. Então, sim, é possível esse tipo de parceria. Gostaria de agradecer, publicamente, aqui o deputado Padre Pedro, que também me recebeu no gabinete, e que vai nos ajudar com o tema das farmácias vivas, principalmente com o tema da cannabis. As associações fazem um trabalho de ponta, gerando emprego, gerando renda para o nosso país. Então, ao invés de adquirir produtos de fora, não, vamos adquirir aqui, vamos fortalecer nossa casa, fortalecer o nosso povo. Em minha jornada, encontrei várias associações de pacientes. Atualmente, eu sou presidente e diretora técnica da Associação Cannabis Sem Fronteiras, aqui presente, e o estudo que o doutor Leandro Ramírez mostrou é da doutora Caroline Chaves, que é a nossa diretora médica, feita com o nosso óleo produzido aqui, na nossa casa. A nossa associação, ela tem centenas de pacientes pelo país, onde não entregamos apenas o óleo, mas também nós entregamos acolhimento para entender realmente qual é a situação dos pacientes. E propomos algumas terapias que são complementares ao tratamento. E nós temos visto melhoras incríveis quando isso é relacionado. Nós completamos um ano de associação esse final de semana e eu gostaria de dizer a todos da associação aqui presente que eu sou muito grata e eu me orgulho de cada um de vocês. E eu quero agradecer publicamente a confiança que vocês depositam em mim como representante de todas vocês. São pessoas incríveis que dão o seu melhor em benefício do próximo. E agradeço ao Paulinho que me acolheu quando eu cheguei aqui em Florianópolis, quando eu cheguei aqui na ilha e me proporcionou melhorias para que eu fosse capaz de ajudar cada vez mais os pacientes. Então, se hoje eu estou aqui de pé falando com vocês e trabalhando tanto, eu devo muito às associações. E gratidão, Paulinho, pela oportunidade que você me proporcionou em tantas coisas. Bom, como pesquisadora que toma THC, porque é o THC que controla as minhas dores, eu não posso deixar de falar que a planta produz mais de 565 substâncias, mas porque pesquisa está sendo realizada cada vez mais e esse número só cresce. Então, atualmente, são 565 crescendo. Dessas, 125 substâncias são classificadas como canabinoides. O canabidiol é apenas uma dessas moléculas e a gente não quer só o canabidiol. Nós queremos todas. Nós queremos o THC, nós queremos o CBN, o CBG, o THCA, nós queremos a planta, porque tem paciente que só melhora com a planta, tem paciente que só melhora vaporizando e eu sou prova viva disso. Eu tomo óleo o dia inteiro, mas chega um momento que nem o óleo segura. Eu tenho que vaporizar, senão eu não consigo ficar em pé nem para ir na cozinha pegar uma fruta para comer. Bom, sobre os produtos, nós temos um único medicamento no nosso país, um único, que é vendido na drogaria e 50% é THC. Então, para quem demoniza tanto o THC, que é ruim, por que é vendido nas drogarias, a bagatela de um preço exorbitante e o frasquinho mal dá para um mês? Eu acho que não, acho que a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça e entender que as outras moléculas que a planta inteira é benéfica. Bom, a planta, como vocês podem ver aqui presente, eu, como farmacêutica, a planta é do gênero cannabis, da espécie sativa. Então, como farmacêutica, eu costumo me referir às plantas pelo nome científico. Porém, gente, ninguém chega lá na farmácia me pedindo arpagofitum procumbens, nem plectantus barbatos, nem pimpinela nison. Não. Lá na farmácia, as pessoas me pedem garra do diabo, me pedem boldo, erva doce. Então, como toda planta, a cannabis também tem o seu nome popular, que é maconha. É maconha. A Organização Mundial da Saúde já reconheceu o termo maconha como sinônimo da planta desde 2018. Não sou eu que estou falando, está lá no site da Organização Mundial da Saúde. Em 1926, foi publicada a primeira edição da farmacopéia brasileira e estava lá. Nós tínhamos a monografia da cannabis na farmacopéia e estava escrito com todas as letras maconha como nome popular da planta. Então, o problema não é a palavra maconha, o problema é o preconceito. Vivian, só vou te pedir mais um minutinho, por gentileza, que tem muitos outros presidentes ainda, por gentileza. Finalizando. Bom, como paciente, para finalizar, mas agora não apenas de dor crônica, em março eu tive o diagnóstico de câncer no intestino. Recentemente, eu passei por uma cirurgia de remoção total do órgão. A minha vida se transformou depois disso. Com 30 dias, eu voltei no cirurgião e ele arregalou o olho de ver como eu me encontrava. A minha recuperação foi extremamente rápida para uma cirurgia de grande porte. E o único produto que eu usei no meu pós-cirúrgico foi o óleo da maconha rico em THC. E eu uso até hoje. E eu tenho vaporizado muito, usado muito óleo para conseguir lidar com o câncer. E não é possível que tantas pessoas que passam por tantas dificuldades tenham esse problema no acesso ao produto. Então, gostaria de deixar aqui registrado que nós precisamos do acesso a toda a população. Eu sinto isso na pele, todos os dias, todos os minutos, 24 horas. E não é possível que a gente não possa levar isso para todas as pessoas. Minha eterna gratidão a todos aqui presentes por esse evento. Eu fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Mas, por favor, vamos falar de ciência. Não vem falar comigo com preconceito, não, porque aqui não rola. Se quiser falar comigo, vamos falar com ciência. Vamos debater seriamente a questão. Chega de preconceito. Gratidão a todos. Obrigado à senhora Vivian Dalla. E o próximo a fazer uso da palavra é o presidente da Associação Santa Cannabis, Pedro Sabasiuaski. Mas, antes, eu gostaria de entregar uma moção de aplausos, uma homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelo trabalho prestado na associação de vocês. Obrigado. A gente protocolou também uma moção de aplausos, agora mudou o nome ali pelo regimento interno, mas não foi votada suficientemente para entregar, mas ela estará na ordem do dia desta semana, para o professor Eric Amazonas, pelo trabalho realizado em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina. E vai ser importante essa aprovação, porque a Universidade inovou nesse sentido e recebeu algumas críticas e superou esse processo, tanto é que deu a volta por cima e que agora demonstra para a sociedade a importância também da ciência, da UFSC e do Eric Amazonas nessa pesquisa. Então, essa semana a gente votará e aí eu vou convidar a Frente Parlamentar para a gente entregar lá no campus de Curitibanos, levando até lá pela Frente Parlamentar, a gente faz isso conjuntamente, combina. Obrigado. Bom, estou bem nervoso agora, por causa disso tudo, mas eu queria primeiro parabenizar a deputada Paulinha, ao deputado Sérgio, ao deputado Padre Pedro, ao Marquito, ao Dudu Zanatta, aos políticos, ao Caio França, ao Suplicy, aos políticos que compraram essa briga, porque eu sei que não é fácil mexer nesse vespeiro, mas eu quero deixar vocês confortáveis, que vocês estão do lado certo da história, e a história vai cobrar de quem está do lado errado e que os seus eleitores vão ver o que vocês estão fazendo e vocês vão ter crédito político, com certeza, porque vocês estão do lado certo. E é muito bom para a gente saber que tem pessoas como vocês com a gente. Isso nos dá segurança, isso nos dá empolgação, nos dá força para continuar o trabalho. Eu queria também agradecer e falar que essa placa, apesar de ser muito honrosa para mim, ela só pode estar sendo, hoje, sendo presenteado com ela, graças ao trabalho de ativistas que vieram antes da Santa, como o Paulinho, por exemplo. O Paulinho, você sabe, ultimamente, além de ser meu amigo há 30 anos, você sabe o quanto você tem ajudado a Santa nos últimos meses, porque a Santa passou por dois ciclones, uma prisão de 700 plantas, faltou óleo, e o Paulinho não deixou faltar óleo, me ajudou muito. Então, Paulinho, obrigado, irmão, queria uma salva de palmas. Além do Paulinho, o doutor Leandro, que acabou de sair, o professor Eric, Jorge Lautert, Vinícius e Sodré da Marcha, eu acho que a gente está aqui, tem um ativismo muito arraigado e que construiu tudo isso antes da Santa. Agradecer também as mulheres que fazem parte dessa causa, como a Dala, como a doutora Rafaela, dentista, como a Adriana Rousseau, como a Neca, com tantas outras mulheres que estão aqui, a Andréia, a Natália. Então, a briga é feminina, a planta que dá óleo é a flor, é feminina. Então, as mães que começaram isso, então, meu agradecimento às mulheres dessa causa. Eu queria dizer que não se trata mais de a gente regulamentar ou não, se trata de como regulamentar, como fazer, porque, na verdade, as associações só existem porque o Estado não cobriu esse buraco. As associações são resultado de um Estado que não proveu a saúde para as pessoas que mais precisam, porque esse remédio está na farmácia há cinco, sete anos, através do Mevatil, para quem tem dinheiro. Então, as associações vêm cobrir esse buraco e, só por isso, elas merecem o reconhecimento de patrimônio social do Brasil. É importante falar também, que eu vou fazer uma apresentação, que a gente vai tocar nesse assunto, mas é importante falar que é uma pena que alguns deputados que deveriam estar aqui não estão, porque não adianta se fazer lei de fornecimento via SUS se for importado. O remédio tem que ser nacional. Cannabis nacional, now. Santa Catarina, hoje, é privilegiada por todas essas pessoas aqui, pelos profissionais que a gente tem, por ter uma associação com uma autorização transitada e julgada, que nos dá o direito de pegar ela e esgaçar esse buraco e fazer com que Santa Catarina seja uma grande produtora de cannabis, assim como o Eric tem um habeas corpus na Universidade Federal, assim como a gente tem vários profissionais prontos para fazer com que isso aconteça. É importante lembrar sempre que essa briga trata-se de direito. O direito do paciente de ter o acesso ao óleo de forma gratuita, se possível, o direito, porque é uma planta, o direito dos profissionais de poderem trabalhar com isso sem ter o risco de serem fiscalizados ou cobrados pelos seus conselhos, e, principalmente, o direito da planta de existir. Bom, eu vou começar a apresentação, eu vou tentar ser rápida, que ela é bem extensa. Pode passar para mim, por favor? Daqui. Calma aí, deixa eu ver se... É, aqui eu não estou conseguindo. Se puder passar o primeiro slide. covid-se... Amém. Obrigado. Bom, o tamanho do mercado, quando a gente fala de pessoas precisando, a gente está falando de 13 milhões de brasileiros, de Santa Catarina, de quatro doenças, são 200 mil catarinenses precisando das doenças principais, ou seja, a gente tem muita gente para cuidar. Pode passar, por favor. É a primeira autorização do sul do país, então, a gente tem, sim, a possibilidade de usar essa vantagem jurídica que a Santa Cannabis tem para todos, para que a gente possa compor uma frente ampla e usar esse direito para todos e produzir em Santa Catarina. Próximo, por favor. Cânhamo foi um produto que a gente conhece, o Brasil produziu cânhamo durante muito tempo. Pode passar. A gente teve, no interior de São Paulo, dentre outras áreas do Nordeste e do Rio Grande do Sul, feitorias de cânhamo, isso há 117 anos atrás. Inclusive, a gente tem um cânhamo chamado cânhamo-brasilienses. A gente tem uma genética própria brasileira. Pode passar, por favor. Genéticas facilmente adaptadas para clima local há 117 anos. Pode passar, por favor. E aqui é um ponto de alerta. Esse é um mapa do potencial nacional de produção de cânhamo. E, como vocês podem ver, nas regiões vermelhas são os lugares com maior possibilidade de produção. E, lá em Santa Catarina, nós estamos no estado que é o pior lugar para produção. E, por isso, a gente deve ficar atento. Porque o interesse nacional está acontecendo e nós estamos atrasados perante o interesse nacional. Precisa urgentemente de uma união de força-tarefa das universidades, das autarquias, do poder público como um todo, das secretarias, para que a gente possa ser, sim, uma referência na produção de cânhamo, porque quem começar antes, melhor vai conseguir garantir geração de emprego, renda e tecnologia vinda daqui do estado de Santa Catarina. Então, se a gente tem uma desvantagem geográfica e climática, é importante que órgãos como a IPAGRE nos ajude a ter genéticas que possamos produzir com a umidade que a gente tem, com todas as desvantagens climáticas que a gente tem, porque o que a gente está falando aqui é medicinal, mas a gente tem medicinal, industrial e recreativo para vir. Então, a gente tem aí 30, 40 anos de abertura e de produção, que se a gente não ficar atento, Santa Catarina vai ficar para trás, mesmo tendo perfil. Porque Santa Catarina tem uma IPAGRE, tem universidades para nos ajudar, temos um perfil de agricultura familiar, temos um perfil de cooperativismo e estamos dando as costas para um assunto tão importante como o da cannabis. Próximo, por favor. Momento atual da Santa Cannabis. Aqui a gente prova que uma associação de cannabis pode sim e deve concorrer diretamente com o mercado internacional que está babando para entrar aqui no maior consumidor de cannabis. Brasil já é e está indo para o caminho de ser o maior consumidor de cannabis do mundo. Porque aqui a gente tem uma população carente que não tem medo de usar THC, por exemplo. A gente está provando no Brasil, na prática, que THC é importante, que a gente não precisa ter medo e que sim a gente precisa ter respeito com THC. Próximo. Aqui é o projeto padronizado. A gente está montando um laboratório capaz de atender 15 mil pacientes dentro das regras da Anvisa de farmácia de manipulação e farmácia viva. Não precisa ser medicamento farmacêutico. Ele pode ser de produção fitoterápico. Toda e qualquer tentativa de enquadrar ele como medicamento farmacêutico GMP tem ligação à produção e de ganho capital. Então, querendo enquadrar ela numa forma onde as associações e pequenas empresas não participem do jogo, da grande festa que vai ser a cannabis. Então, é importante sempre lembrar que o modelo para o Brasil tem que ser fitoterápico através de farmácia de manipulação e farmácia viva. Próximo, por favor. A gente consegue hoje ter a auditoria nacional do nosso modelo de produção, com certificação. Inclusive, fechamos uma parceria com o PodCAM do professor Eric, onde a associação vai doar os padrões para que seja feita a certificação dentro da UFSC no núcleo Curitibanos. Próximo, por favor. Aí, a gente está vendo uma máquina que se chama-se extratora. É uma extratora usinada aqui no Brasil. Isso prova que a gente não está falando só de produção de medicamento, mas de toda uma indústria, desde o plantio, passando pelo laboratório, que pode ser feita aqui no Brasil. Extratora, cozinagem brasileira, fertilizantes brasileiros, tecnologia brasileira. Próximo. Aqui mostra o modelo do laboratório que a gente tem parceria. Nesse laboratório, a gente consegue testar até 14 canabinoides. E isso é um ponto importante. Enquanto os gringos que chegam aqui, como foi falado pelo Sandro, eles chegam com um nível de cobrança muito maior como suplemento alimentar. Então, eles chegam aqui com um teste de 4 a 6 canabinoides. A Santa Cannabis consegue e outras associações conseguem fazer teste de 14 canabinoides. Ou seja, entregando muito mais segurança do que os importados que estão chegando aqui. E os importados que chegam aqui chegam, muitas vezes, com data de validade vencida e trocada. Ou para vencer, por quê? Porque tem CBD, palha sobrando no mundo e eles querem empurrar para nós, aqui brasileiros. Próximo. Aqui é a planta do modelo de expansão do laboratório da Santa Cannabis. Esse laboratório, ele acabou de ser entregue, já estão com as máquinas dentro. E ele está disponível não só para a Santa. Para todas as associações que quiserem utilizar a estrutura, está aberto. É importante que a gente se apoie nas regulações sanitárias, porque a indústria farmacêutica vai bater nisso. Olha lá, eles não têm segurança sanitária. Então, temos sim segurança sanitária e não é só da Santa. É de todas as associações que precisarem, esse modelo está aberto para todos. Próximo, por favor. Aqui algumas das nossas estufas. A gente perdeu, agora no ciclone, uma estufa de R$ 70 mil, saiu voando em meia hora. Não viu nem a primeira colheita. Eu fui ali hoje no Marquito saber como que a gente consegue acessar verba, como um agricultor qualquer, porque todos os agricultores com ciclone tiveram o benefício da verba pública e a gente não. Então, o Marquito já me deu o caminho da pedra. Obrigado, Marquito, vamos correr atrás. Então, essa é uma das nossas estufas. Próximo, economia social. Bom, a gente... pode passar. A gente está falando de uma redução de custo para o Estado gigantesco. O custo para o Estado via SUS cresceu 17,24 vezes, passando de R$ 2 milhões para R$ 50 milhões em três anos. Por quê? Porque a indústria banca escritórios de advocacia para fazer judicialização e mandar o SUS pagar. Ou seja, nós estamos sangrando o SUS, financiando a indústria farmacêutica, os empregos, as pesquisas dos gringos. Isso é um crime muito maior do que plantar maconha. Isso é um absurdo. Próximo, por favor. Bom, aqui está um exemplo da redução dos custos, caso a gente tivesse a produção nacional. Os industrializados, importados de corporação, a média é de 0,41 miligrama. A média mês, de R$ 125,00 mês ao paciente. Capital investido no exterior, custo estimado para o Estado e para atender a demanda de pacientes, de acordo com a Visa, seria de R$ 3,25 bilhões. Isso para atender aquela demanda de 14 milhões de pacientes, que, na verdade, são só de quatro doenças, que a gente sabe que, na verdade, passa de 80 milhões de pacientes precisando de cannabis hoje. Se a gente fosse usar os manipulados nacional e associação de pacientes, esse custo cairia para 0,77 bilhões. Então, esse número é que precisa ser levado aos políticos que são contra. Porque, talvez, se eles não entenderem pela dor, eles vão entender pelos números. E qualquer um que se colocar contra esses números é contra o país. mais do que ser o desumano, é contra o país. O SUS já é tão esfolado, já é tão demandado e você quer mandar para o SUS uma conta que a gente pode fazer plantando aqui no Brasil? Isso é um absurdo. Então, a gente teria uma economia de 4,17 vezes ao Estado em um ano. Próximo, por favor. Fora que a geração de emprego, para atender a demanda brasileira, de acordo com a visa daqueles 14 milhões, a gente não está falando nem dos 80 milhões de possíveis pacientes, a gente está falando de 14 milhões, precisariam de 434 Santa Cannabis. Ou seja, a gente tem a possibilidade de produzir 400 associações, gerando emprego, gerando renda e gerando pesquisa. E esse projeto num laboratório de 500 metros quadrados e 5 mil metros quadrados de cultivo, potencial de geração de emprego de 19 mil e 900 empregos diretos. Próxima, por favor. Bom, e aí a gente entra naquilo que o Dr. Leandro falou, de fomentar a pesquisa nacional. A Santa Cannabis hoje, ela fomenta a pesquisa nacional através de parcerias com a UFSC, com a Unifesp, com a UFLA, a Unigran, a Unisul, a Unila e a Universidade Federal da Paraíba, do Piauí, desculpa. Estudos universitários de Santa Catarina com a Unisul sobre efeitos terapêuticos CBD em paciência de enxaqueca e distúrbio do sono. Estudo observacional de utilização farmacoterapêutica de produtos a base de cannabis e portadores de transtorno do espectro autista de programa de doutorado da Unisul. Uso de cannabinoides e tratamento de dor e inflamação na osteotrite canina. Estudo clínico da Unila com o professor Ney. Esse é um dos estudos. Próximo, por favor. Além do que, Santa Catarina, além do potencial de produção, tem o potencial de ter uma escola técnica de formação especializada. Ou seja, é um mercado novo, onde a gente vai precisar de agrônomo, farmacêuticos, médicos, assistentes sociais. Ou seja, é uma cadeia inteira pronta para ser treinada. E eu acredito que Santa Catarina tem, pelos profissionais que têm aqui, a capacidade de ser essa pessoa, de ser esse estado, de promover a formação de profissionais. Próximo, por favor. Aqui, para você ver como Santa Catarina já está correndo atrás, transita no Instituto Federal da Paraíba já um projeto de formação técnica. Então, fica aí o aviso aos nossos governantes para acelerar. Próximo. Além disso, a cannabis, ela é um grande alimento, um superalimento, onde a gente pode ter aí, distribuir através da produção de camo, farinha alimentícia para a comunidade carente, para diminuir a fome que a gente tem no Brasil, que aumentou nos últimos quatro anos. Próximo. Bom, projeto Santa Cannabis e Ministério da Comunicação Social. Bom, isso aqui, pode passar? Eu acho que era isso. Obrigado, galera. Eu só queria agradecer mais uma vez a placa, viu? Obrigado. E disponibilizar a Santa Cannabis para todos que estão aqui, fazerem uma visita, visitar, e todo o que tiver de projeto, contem com a gente. Valeu. Obrigado, Pedro. Gente, eu vou pedir um pouquinho de celeridade nas falas, porque a gente ainda tem algumas pessoas para fazer uso da palavra, tá ok? E o horário de transmissão também. Então, vamos lá. Presidente da ONG Autonomia, Andréia Carvalho. Boa tarde. Só fazendo uma correção, Andréia Monteiro. Boa tarde a todos. A ONG Autonomia tem 15 anos de idade. Aqui em Santa Catarina já tem 12 anos. A gente está firmado no trabalho de extensão da UDESC, no CEFID. Nossas atividades terapêuticas acontecem lá. Eu sou diretora da ONG fundadora e agora também conselheira da Associação Cannabis Sem Fronteira, com muita honra, porque nós estamos há cinco anos nesse movimento. E queria dizer para vocês que nunca nos faltou nenhum óleo por condições econômicas. Porque o Anjo Verde, que bate na minha porta e me oferece um óleo para salvar vidas e para dar qualidade de vida às famílias, às mães, que uma está ali representando, sabe que não é um movimento econômico, mas um movimento de amor ao próximo. Então, eu quero agradecer primeiramente a Mirela, que é quem segura todas as ondas quando o Paulinho some, e que a gente reza junto para ela segurar a onda de três crianças dentro de casa. Inclusive, ultimamente, na última vez que a gente ficou juntas nesse rezo, uma criança recém-nascida. Então, existe sacrifício de todo mundo, sacro ofício, positivamente, para que a gente possa estar hoje aqui com a esperança de ter a fala de um médico imbuído em políticas públicas como o doutor Leandro, com a esperança de ter tantos partidos políticos aqui reunidos, diferentes, mas atendendo a uma demanda da cidadania. A demanda é a qualidade de vida de pessoas que estão aqui representando famílias que sofrem. Então, assim, eu não tenho nem o que dizer, porque a gente está muito atrasado no Brasil. A gente precisa de mais estudo, muito estudo, para a gente poder correr atrás de tanto atraso que está. Então, já era a hora de a gente estar reunindo vários deputados e estarmos alinhados numa missão, numa demanda, que é a saúde pública. As doenças mentais estão aumentando, assim, muita coisa e a gente vai precisar de ter medicina para atender todo esse público. Então, assim, parabéns a todos que estão juntos nessa causa. Obrigada, Paulinho, nosso anjo verde, aqui no Palácio Barriga Verde. Agradecendo ao Jean, que sempre nos traz, assim, um conforto dizendo, Jean, a galera não tem grana. Isso não é problema para a gente. Agradecendo a todas as associações que estão unidas. A palavra do Pedro, do Sandro, da Natália, da nossa presidenta Dalla. Está todo mundo junto, de verdade. Eu sinto que, de fato, tem uma força nessa união, porque a planta tem essa força representada pela união. Então, muito obrigada. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de veterinária, que tem autorização de plantio de cannabis para pesquisa científica. O doutor Eric Amazonas. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, é uma honra estar aqui nessa mesa, Marquito, Sérgio, muito obrigado. É uma felicidade ver uma frente parlamentar em Santa Catarina sobre a cannabis medicinal. Mas eu sou um pouco parecido com o Leandro. Eu gosto de cobrar. Eu gosto de instigar. E eu queria falar que a gente está um pouco atrasado. A gente está atrasado porque, como o Pedro acabou de falar, a Santa Catarina está muito avançada na cannabis. O Paulinho está fazendo esse trabalho há algumas décadas. A Mirela está segurando as pontas a uma cara. Tem a Vivi aqui, tem o Pedro do meu lado, tem o Sandro, tem o Gabriel, tem a Natália. Santa Catarina tem tudo o que é necessário hoje para ser líder da cannabis e do cânhamo no Brasil. Se vocês mandados, como diz o Leandro, tem a intenção de fazer história, a hora é agora e a bola está na nossa mão. Santa Catarina, porque a gente tem Santa e tem a USP. Eu queria apresentar aqui, rapidamente, porque que Santa Catarina merece ser ouvida e não é apenas a cannabis. Vamos falar de maconha, porque esta planta não mata, com licença, esta planta só tem uma forma, duas formas de matar. Duas formas, quando falta e quando a polícia resolve te ver com ela e meter bala porque tu é preto pobre. Porque eu já fui parado por várias vezes e nunca deu problema. Mas se for preto, pobre, de periferia, você leva um tiro sem saber por quê. Não se sabe por que, ninguém sabe por que a gente leva um tiro para uma planta que não faz nada, a não ser curar e salvar vidas e mudar o país. E eu acho que a gente tem que estar a falar sobre outras coisas. Vou passar aqui, brevemente, o currículo, enfim, porque eu tenho apenas cinco minutos. Mas, realmente, o lugar de maconha é na universidade e eu falo aqui nessa assembleia legislativa onde eu fui acusado, o ano passado, de crime de apologia ao uso de drogas de forma caluniosa. E, terça-feira, tive que ser ouvido pelo delegado da Polícia Federal, o Renato Teive, em Lages, por causa desse crime, porque eu tinha essa placa, legalize e regulamente, eduque e medique, na minha porta, na UFSC. E um colega de vocês aqui, dessa assembleia, vem falar que o lugar de maconha não é na universidade, porque ele só pensa em uma coisa, em coisas erradas, em crimes e delitos. Eu penso que a única forma de a gente pensar ciência é a gente pensar dentro de uma universidade. Eu não sei nada, mas eu tenho uma galera dentro da universidade que sabe muita coisa que pode, juntos, aí sim, eu não sei nada, mas eu, com a Vivi, sei muito. Eu, com a Vivi e com o Pedro, sei pra caramba. Com o Marquito, sei mais ainda. Com o Paulinho, a gente leva o mundo. Então, a gente precisa levar maconha para a universidade, porque é lá que a gente aprende. É lá que a gente aprendeu isso. A única coisa que a cannabis faz. Homeostase. Homeostase. Mantém as células em perfeito funcionamento. Isso significa que as células em perfeito funcionamento não estão doentes. Se você tira qualquer célula da doença e leva ela daqui pra cá ou daqui pra cá, você volta para a condição de saúde. E é por isso que muita gente fala que a maconha é uma panacea. Não é. Mas é por isso, só por fazer essa única coisa, que ela faz toda essa roda de efeitos medicinais. A gente está apenas descobrindo. Essa roda é de 2013. Dez anos depois, a gente está falando das mesmas coisas. E estamos começando agora a querer pensar se a gente trata uma criança com cannabis ou não. Se a gente trata um idoso com cannabis ou não. Eu estou tratando outras espécies animais. A gente já está, no Brasil, com olhos brasileiros, sabendo exatamente o que fazer com a maconha para animais. ensinando a União Europeia, Estados Unidos e a Ásia inteira como usar o tal famigerado THC, que pra nós é muito importante. A gente só precisa ter um pouco de liberdade pra fazer os nossos estudos chegarem pra sociedade. Rapidamente, eu quero dizer duas pesquisas importantes que estão rolando agora na UFSC. Uma com gliomas, que reduziu a viabilidade celular completamente usando THC ou CBD. São estudos preliminares, mas, enfim, é uma esperança pra gente. E a outra é que se você usar para cães antes de você anestesiar, você reduz em um quarto a dose de Propofol. Sabe pra que serve Propofol, deputado Sérgio? Propofol, a gente na veterinária usa pra anestesiar, mas também pra matar o animal. E é um absurdo a gente, eu, veterinário, a Neca veterinária, a Sandra veterinária, a gente tem o direito legal de matar o animal com esse medicamento. Propofol, a gente realiza eutanásia. Eu, Eric Amazonas, sempre foi, sempre foi me dado o direito legal de matar o teu cachorro, mas não de tratar esse mesmo cachorro com cannabis. Isso é burrice. Isso é burrice. Então, isso tá no meu código de ética, eu posso matar o animal, mas não posso tratar o animal. Ou é burrice ou é má-fé. Eu acho que é burrice e má-fé. Enfim, algumas coisas que estão acontecendo. No semestre passado, a gente concorreu com três startups de maconha, remédio animal, bioinsumos e micropropagação, que é você fazer 50 mil plantas nesse espacinho que a gente tá aqui, de maconha. Primeiro, segundo e terceiro lugares no Sinova UFSC, mentoring entre dezenas de equipes. Estamos esperando o quê? Para começar a falar disso aqui. Cânhamo. Quando é que Santa Catarina vai falar de cânhamo também? Paraguai tá pra virar o primeiro país carbono neutro por causa de maconha. Maconha é altamente sustentável. A gente tá aqui falando de flor, do uso de flor, só óleo pra fazer ou o produto fumado ou o medicamento. É o mesmo? Aliás, eu não planto maconha na UFSC, eu planto super maconha. Já viu uma super maconha? Tá aqui, ó. Isso é super maconha. Maconha vira maconha quando é apreensada. Quando ela é estragada. Então, sempre que vocês ouvirem nas redes policiais, a apreensão de super maconha, mentira. Foi a apreensão de uma planta no seu estado vivo. Ela vira maconha, essa que a gente odeia, que tá nas ruas, nas favelas, pra ser morta. Pra que importa ser morto? É quando você prensa ela, estraga ela. Ninguém chama maçã de super maçã. Maçã é maçã. Maçã podre é podre. Prensado não é maconha. Prensado é prensado. Maconha é isso. Hoje chamamos isso logo de super maconha. Ponto. Todo mundo faz óleo com super maconha, que é da flor. A flor é a tal da super maconha. Só que isso é só 5% da planta e nos rende 142 bilhões de dólares por ano. Essa indústria só medicinal. Imagina os outros 95%. Que serve pra um monte de coisa que o Pedro já falou. Eu não quero falar, não vou repetir pra vocês, mas a gente tem mais de 180 produtos alimentícios só a partir do grão do canhimo. Fora a parte têxtil, fora a parte de celulose, que a gente tem uma produção quatro vezes maior em... Nem sei fazer essa conta aqui meio ano. Em 14 anos mais rápido, 14 vezes mais rápido. Eu penso lá no Vale do Contestado onde eu moro, que é a terra da celulose e dos amadeirados, degradando, gerando riqueza concentrada, quando a gente podia estar fazendo isso em agricultura familiar de uma forma muito mais inteligente. Aqui do lado, região de Iberoenal, Indústria Teixo, a mesma coisa. E um aviso pra Santa Catarina. Ou uma aposta. Alguém acha, levanta a mão quem acha que em 10 anos não vai ter maconha legalizada sendo plantada no Brasil nos próximos 10 anos. Levanta a mão quem acha isso. Que não vai ter. Maconha plantada no Brasil de forma industrial. Canhimo ou maconha? Vai ter ou não vai ter nos próximos 10 anos? Vai ter. E o Estado de Santa Catarina, se não se mobilizar agora para adequar a sua indústria têxtil, celulose e da madeira para este insumo, a gente está ferrado. A gente já não é um Estado grande. A nossa força vem justamente das famílias que se juntam em agricultura familiar e faz o Estado ser o que ele é. Eu vi alguém, algum maluco, chegar na ONU esses dias e vender o Brasil como crédito de carbono, galera. Teve um louquinho que foi na ONU falar. E a ONU está falando que a cannabis e o canhimo é um commodity a ser visto como prioridade para a transição bioenergética. Não é o Eric Amazonas, é a ONU falando. E em 2020. E teve um louquinho lá. Um louquinho, não sei se ele foi lá, não sei se ele esteve lá, mas teve um louquinho que esteve por lá falando sobre crédito de carbono e vendendo o Brasil como uma grande fonte de crédito de carbono. Está aqui a receita. A gente precisa também pensar em saúde física, saúde mental e saúde econômica para a população catarinense. Isso aqui é emprego e renda. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que a UFSC vai tentar ajudar a fazer, criando os polos de desenvolvimento e inovação para trazer ciência, recursos humanos e tecnologia e botar o governo federal para trabalhar junto com isso, junto com os governos do Estado, para fazer parques de inovação. Em que áreas? Todas possíveis. Eu estou trabalhando em uma área que não pode ser trabalhada no Brasil, que é a veterinária. Tive que ir atrás de um HC só para poder prescrever sem ser preso, o que é burrice. Mas enfim, tive que fazer. Afinal, o que eu acho que importa para a gente é por que a gente não vai usar tudo isso aqui? Por que ficar só com essas florzinhas aqui e não usar o resto dessa matéria vegetal para outras indústrias, desenvolver o Estado de Santa Catarina e o Brasil já? Olha o potencial desse Estado. Curitibano está aqui no meio. Como a gente não é burro e a gente vai fazendo as coisas, a Santa Canábis já está fazendo e já está organizando um parque industrial em Itapuá. A mesma coisa está acontecendo aqui em Florianópolis. E vai acontecer no Brasil inteiro. Eu acho que tinha que ter um parque desses aqui, para medicinal, para texto, depende de acordo com a sua posição, a cada 300 quilômetros no país. Porque é muito bonito a gente plantar orgânico e depois enfiar os óleos num diesel e manda daqui até o Acre e acaba com a coisa orgânica e tudo mais. Temos que fazer a cada 300 quilômetros, vamos fazendo isso. Para quem não conhece o Estado, daqui até aqui é 300 quilômetros, daqui até aqui é 300 quilômetros. Enfim, a gente tem como fazer e o que a UFSC não souber fazer, a gente usa a inteligência dos nossos parceiros todos, que boa parte está aqui nessa plateia. Eu acho que a gente tem que começar hoje a entender o caminho dessas ODS todas aqui da ONU. E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que eu passei o tempo, mas é importante a gente começar a conversar em nível estadual, federal, municipal e com a sociedade civil junto. Porque, como eu falei lá atrás em 2018, o Brasil nunca vai legalizar a maconha, ele vai ser legalizado por gente que faz, de fora e de dentro. Muito obrigado. Professor, sente-se aqui à mesa conosco, por gentileza. Isso. Obrigado pela fala. Rafael Popini. Convido a fazer uso da palavra, querido. Presidente da ABICAM. Na verdade, estou representando o presidente. Olá, boa tarde a todos meus caros, minhas caras, cumprimento os membros da mesa. Estou aqui aprendendo muito hoje e falando desta planta que é a planta cachorro. É a planta melhor amiga do homem. É a planta que foi domesticada durante milhares de anos para as mais diversas finalidades, por todos os cantos do planeta. E uma proibição de em torno de 50, 100 anos, faz sentido? Faz sentido para uma planta que tem um potencial, que foi falado aqui do potencial industrial? Estamos falando de soberania nacional. Estamos falando de soberania nacional, estamos falando de saúde pública, e estamos falando de uma planta que tem potencial para a indústria. E cá estou eu, representando a ABICAM, que é a Associação Brasileira da Indústria da Cannabis. Uma associação que vem desde 2018, chamando a atenção também para o potencial dela para a indústria nacional, para o desenvolvimento nacional de recuperação de solo. Os colegas aqui anteriores falaram do potencial médico, veterinário, mas de recuperação do solo destruído pela mineração, o cânimo tem este potencial. Então, a associação da indústria, eu não vou me estender muito até para não passar aqui do meu tempo, mas colocando as informações necessárias para trazer para este evento de hoje. Primeiramente, a ABICAM se coloca à disposição desta frente parlamentar, para que a discussão avance também sob este olhar. Além disso, nós temos dentro da ABICAM um conselho técnico que envolve mais de 30 organizações, estamos em diálogo, perdão, com mais de 30 organizações internacionais. Nós estamos, porque isto é um movimento internacional que está ocorrendo. E nós precisamos dialogar também com os nossos parceiros comerciais para ver o potencial que o Brasil tem para o cultivo da maconha. da maconha. Em 2022, meus caros, lançamos a REMP Fair Brasil, que vamos ter agora, em outubro, em São Paulo, este evento, que contará com representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário em todos os níveis. E convido os senhores para estarem presentes. Teremos palestras também, tanto de renome nacional como internacional. O nosso compromisso, meus caros, é palpável. Em um curto período de tempo, realizamos mais de 2 mil reuniões estratégicas e percorremos os nossos associados, capitaneado pelo nosso presidente, o Tiago Hermano, mais de 12 mil quilômetros. E conversamos com centenas de especialistas. Então, a ABICAM, juntamente com seus conselhos gestores, trabalha nesta frente para trazer este olhar, este olhar da potência industrial que a cannabis tem, tanto industrial, quando falamos da parte farmacêutica, bem como da pêstil, bem como da recuperação de solos e dos outros, e a própria agroindústria. Mas, dito isso, a ABICAM também tem este olhar associativo, lá, de quem, esses protagonistas que estão aqui hoje, trazendo essa experiência e a duras penas por uma lei que foi convocada por uma proibição que não faz sentido. Então, meus caros e minhas caras, eu agradeço a oportunidade de falar aqui, Jorge, cara, eu te conheço pouco, mas eu já vejo, tu és um irmão nessa luta, cara. Parabéns, parabéns mesmo ao deputado Marquito, qual guardo grande estima por ti, ao deputado Sérgio, aos deputados que estão nessa frente, aos colegas aqui que eu vou querer conversar e aprender com eles, muito sobre isso, de quem é paciente, de quem, durante o período da Covid, tinha crise de ansiedade e pânico, e esta planta milagrosa me ajudou, e não só a mim, a minha mãe e a diversos outros familiares. Vamos, então, ter esse olhar desta planta que é a melhor amiga do homem, a planta cachorro, a maconha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço para fazer uso da palavra o doutor Douglas Roberto Martins, que é promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Minha fala vai ser muito breve, eu vim aqui mais para ouvir, de fato, do que para falar. Agradeço, em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fábio Souza Trajano, o convite do deputado Sérgio Guimarães para estar aqui presente. Também cumprimento o deputado Marquito, parceiro de algumas frentes e de muitos diálogos, e em seus nomes a todas as demais pessoas que compõem a mesa e as pessoas aqui presentes. Eu agradeço e parabenizo o cumprimento pela iniciativa de instalação da Frente, em especial por colocar já no nome dessa Frente um foco no que precisa ser focado, que são as evidências científicas, as evidências técnicas e associativas em relação ao uso da cannabis. Esse debate tem sido sequestrado por um pânico moral, por um viés de criminalização de condutas, de controle social, e ele precisa ser resgatado para onde ele deve estar, que é o debate científico, o debate a respeito do quanto isso pode impactar na vida de pessoas, como tem sido falado aqui durante essa tarde, e que essa frente consiga cumprir essa função aqui dentro do nosso Estado, de trazer o debate para o lugar onde ele deve estar, e fazê-lo de uma forma responsável, de uma forma escorreita, e, principalmente, onde houver, e aí falo como promotor de justiça da área da saúde pública e que pensa no alcance e no âmbito de atuação do SUS, onde houver evidência científica, onde houver comprovação de custo-efetividade dos melhores caminhos a serem seguidos, que eles sejam priorizados e que se democratize o alcance, o uso, para que a política, de fato, se faça como é a política do SUS, de forma universal, de forma equitativa, e alcançando as pessoas que, de fato, dela precisam. Então, a minha função aqui foi justamente ouvir e colher elementos. O Ministério Público tem atuado em algumas frentes nessa discussão. Eu consultei agora aqui no nosso BI, e nós temos algumas ações, mais de uma dezena de ações ajuizadas por promotores de justiça, ações individuais, para garantir o acesso a esse medicamento de pacientes aqui do Estado de Santa Catarina. E, além disso, nós acompanhamos a tramitação de dois incidências de assunção de competência, um deles aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tem o objetivo de uniformizar o entendimento a respeito da autorização, da possibilidade de cultivo da cannabis para fins medicinais aqui no Estado, até o precedente que fez a formação desse incidente é da autoria do Dr. Jorge, um habeas corpus preventivo, e também um mesmo procedimento, um incidente de ação de competência também, no Superior Tribunal de Justiça, esse já com viés civil, com viés de autorização sanitária do cultivo da cannabis para fins medicinais. A importância de compreender melhor esse debate para levar ele dessa mesma perspectiva dentro do debate judicial, mas, em especial, de que esse debate e essa construção de política pública seja feita nos locais ou nos espaços onde ela deve ser feita, que são os espaços do executivo, os espaços do legislativo. Quando nós levamos para o espaço do judiciário, ele começa a se arvorar em um campo que não é dele, e aí nós abrimos essa discussão de uma forma que nem sempre é a melhor possível, às vezes a necessária. Então, que ele sirva de uma válvula de escape quando o debate não puder ser promovido e avançar de forma correta nas instâncias em que ele deve acontecer. Então, por isso, cumprimento novamente a Frente Parlamentar por estar trazendo essa discussão para o âmbito legislativo e, por consequência, vai impulsionar isso aqui no Executivo do Estado também, sem sombra de dúvida, e deixar o Ministério Público também à disposição para que, se essa questão precisasse ser retomada no Poder Judiciário, a gente vai continuar acompanhando e tentando trazer, da minha parte, pelo menos, enquanto atuação na área da saúde pública, trazer para um espaço de discussão técnica, de discussão científica e que foque nas pessoas, foque nos usuários do Sistema Único de Saúde aqui de Santa Catarina. Parabéns de novo pela iniciativa e espero que vocês logrem êxito nesses propósitos que estão construindo aqui. Obrigado. Obrigado, Dr. Douglas Roberto Martins, promotor de justiça do MP. E, para encerrarmos a nossa Frente Parlamentar, eu passo a palavra para o nosso advogado, o Dr. Jorge, que é um defensor sobre o assunto. Lá no gabinete, gente, nós já estamos todos tomando o óleo, minha esposa, todo mundo. Está uma maravilha, uma benção. É, coisa, calminho, calminho, coisa boa. Tem gente que tem que aumentar a dose lá no gabinete. Jorge, é contigo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me provocar no bom sentido. A gente está aqui justamente para isso, para ser provocados. As demandas chegam e nós somos um instrumento para fazer com que isso tudo aconteça. Independente de um assunto, independente de qualquer coisa. Nós temos que trazer para o diálogo, para o debate, ouvir. Quanta coisa eu aprendi hoje à tarde aqui, prestando atenção. Quantas lutas, não sabia do Paulinho, que Paulinho já foi preso, né, Paulinho? Detido duas vezes. Mas por fazer o bem, né, por fazer o bem. Então é uma luta, é isso. Dr. Jorge, é contigo. Sérgio, deputado Sérgio Guimarães, meu amigo Sérgio. Muito obrigado por essa oportunidade para acolher essa minha luta, a qual eu acolhi há um tempo atrás, alguns anos atrás, quase sete anos atrás, lá do meu amigo Paulinho. Volto a repetir. Não espere precisar para começar a apoiar. Eu não precisava e comecei a apoiar e coloquei todo aquele meu trabalho, a minha intenção nessa causa. E olha onde isso chegou. É de arrepiar ver tanta gente, tantos amigos, tantas famílias aqui presentes, ver tantos deputados somando nessa causa, independente de bandeira política, de ideologia, todos buscando aquilo que ela mais precisa, que é a saúde e que é a vida. E o que depender da gente, a gente vai fazer. Nem que seja a última coisa da nossa vida. Obrigado a todos. Até uma próxima. Se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta que Ele há de querer. Em breve, nós vamos lançar aqui o próximo seminário com todas as associações e eu quero ver todas as associações de Santa Catarina trazer os seus resultados positivos de seus pacientes, trazer os seus exemplos. É isso que a gente precisa mostrar à nossa sociedade. A todos, muito obrigado. Uma boa tarde. Fique com Deus. Até mais. Gente, obrigado a todos que compareceram. Obrigado. Até uma próxima. Contem comigo, com o Marquitos. Estamos à disposição.